Então é isso aí, vamos trabalhar que o convidado de hoje é o doutor Renato Silva, médico-psiquiatra pela USP. É isso aí, né Renato? É isso aí, é um prazer estar aqui com você, Arthur. Tudo bem? O teu foco é bipolaridade, né? Exatamente. E por que que tu escolheu a bipolaridade pra focar? Começamos assim, não tem uma roupa. Dizem que todo mundo que vai pra essa área PC vai porque tem alguma coisa, né? Ou alguém na família tem alguma coisa, né? Eu não sou muito diferente disso, né? A verdade é que minha mãe, ela teve, né? Ela tem bipolaridade, né? Ela teve um surto aí, tem uns 10, 15 anos por aí, né? E desde então me interessei pela área e tenho estudado bastante, né? E hoje em dia é basicamente que eu faço 95% do tempo. Mas tu já queria trabalhar com isso antes de ter esse contato na família com a doença? A psiquiatria eu sempre quis, né? Foi algo que me atraia ali desde criança, né? Eu sou daqueles que falam que eu queria isso desde criança, né? Que o povo nunca teve muita indecisão sobre o que ia fazer na vida, né? Eu sabia que era algo na área PCI, né? Aí eu entrei na psicologia primeiro, né? Foi... Meu primeiro vestibular foi pra psicologia, fiquei ali uns 6 meses, né? Depois eu saí pra fazer medicina e depois psiquiatria, né? Não fugir da área PCI, que sempre foi minha paixão, né? Nunca imaginei fazer outra coisa, não. E por que... tem diferença na psicóloga e na psiquiatra, né? Por que que tu escolheu psiquiatria? Basicamente é porque a psiquiatria, a pessoa vai fazer a faculdade de medicina antes, né? Pra depois se especializar em psiquiatria, que vai mais uns 3 anos, 4 anos, dependendo da sua especialização, né? E você pode ter uma visão mais biológica do corpo, neurobiológica, né? Pode prescrever medicamento também, o que é uma diferença da questão do psicólogo que não poderia prescrever o medicamento, né? Acaba que as duas áreas se cruzam, se conectam muito, né? O médico psiquiatra tem que ter um conhecimento sobre a mente humana, né? Sobre a psicologia, não dá simplesmente pra ser algo técnico e vou prescrever um remédio aqui por isso e por aquilo, né? Isso aí não funciona, né? Isso que a gente tá falando em off aqui, eu acho que é legal de falar no ar também. As minhas experiências como psiquiatra sempre foram meio... Numa consulta o cara já decidiu o que eu ia ter que tomar, né? E eu não sei se esse é o melhor método, se não teria que ter uma conversa com o psicólogo da pessoa e acompanhar mais pra dar o remédio. Como é que é que se receita um remédio? É uma coisa poderosa na vida de uma pessoa tomar uma medicação, né? Não é em meia hora, uma hora que tu já sabe o que tá acontecendo ou já dá pra medicar alguém. Aí vai depender muito da situação, né? Existem pessoas que vão ao psiquiatra e nunca foram no psicólogo, nenhuma vez, né? Então aí você não vai ter essa facilidade de conversar com o psicólogo da pessoa, né? Pra aquelas pessoas que passaram primeiro pelo psicólogo, estão fazendo uma terapia e depois chegam no médico psiquiatra, vale muito a pena ter o relatório, pelo menos, né? Do psicólogo da pessoa. Porque, queira ou não, ela está ali toda semana, né? Toda semana com a pessoa. E vai conhecer muito sobre a vida, sobre a estrutura, o ambiente, a rede social que essa pessoa tem inserida, né? Então, nesses casos, a gente tem essa facilidade e deve sim, né? Procurar saber com o psicólogo ou discutir, né? Já em outros casos, não, né? Em outros casos, a pessoa vem primeiro no médico psiquiatra e você não vai ter essa facilidade. Mas pra você dar um diagnóstico correto na psiquiatria, você vai precisar de um tempo maior. Então, as consultas com o médico psiquiatra deveriam, pelo menos, na maior parte das vezes, serem consultas de uma hora, talvez de duas horas, a primeira consulta inicial. Porque você vai precisar ver o histórico familiar da pessoa, depois você vai precisar ver como foi na infância, na adolescência, como os sintomas surgiram, se é que tem algum sintoma, né? Porque é diferente quebrar um braço. Se eu quebro o braço, tá claro ali que tem algo que tá quebrado, tá vendo, tá na cara de todo mundo que tem algo ali. Já na psiquiatria, algumas vezes, o que é normal, entre aspas, daquilo que não é normal, que é sintoma, é uma fronteira cinza. Não é tão claro assim. Não é tão claro assim. Na bipolaridade, por exemplo, isso acontece com frequência, né? Onde que você tem algo que parece que é sintoma, mas as pessoas ficam assim, meio, será que é sintoma mesmo? Será que isso não é? E pra eu diagnosticar isso, eu vou precisar de um histórico, de conhecer a pessoa por mais tempo, né? Vai ser impossível dar um diagnóstico muito rápido. A não ser em situações de crise, né? Existem algumas situações de crise na psiquiatria que é muito óbvio, né? Que rapidamente você vai diagnosticar isso. Quais são as situações de crise? Tem algum exemplo de que já aconteceu contigo? Claro, tem. Por exemplo, quando alguém tem bipolaridade, ela pode entrar numa crise de mania. Crise de mania é basicamente a pessoa estar muito agitada, com energia muito alta. E isso acontece apenas no transtorno bipolar tipo 1. Mas como que ela fica? Ela fica sem dormir, por exemplo, um, dois, três dias. Mas ao invés de ficar com aquele sono caindo, ela fica agitada, cada vez mais inquieta. Ela fala muito rápido, ela fica se movendo mais, então tem uma agitação motora, né? Basicamente fica se movendo muito, falando muito. Já começa a ficar meio óbvio, né? A pessoa não está dormindo, tem três dias, e ao invés de ficar caindo de sono, ela está muito inquieta e falante. A gente vê como já é um quadro mais forte, por assim dizer, né? Além disso, ela pode ter um aumento do desejo sexual, começa a ter muitos parceiros ou parceiras, no caso, né? Pode gastar muito, e aí a pessoa gasta mesmo, né? Eu já vi pessoa falir o patrimônio da família inteira em um mês, né? Ah, sim, pode acontecer. Durante uma fase de mania, essa fase agitada, né? Que eu costumo brincar que é como se fosse um fogão, né? Então, já teve pessoas que vendeu fazenda, torrou todo o dinheiro, né? Todo o dinheiro que a família tinha, né? Numa fase de um mês, por exemplo. No que que essas pessoas gastam dinheiro? É com prazer ou ela compra coisas que ela acha que vai trazer um lucro? O que que ela gasta? Ah, excelente pergunta, porque, na verdade, esse gasto que a pessoa tem na bipolaridade, nessa fase grave de mania, é um impulso aumentado. Então, a pessoa não vai lá comprar uma ação da bolsa que ela acha que vai dar lucro no futuro. Não é isso. É o hedonismo, né? É o prazer aqui e agora. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai chegar na balada e comprar 10 combos de champanhe pra todo mundo, né? É o famoso devendo e luxando, né? Mas é porque a pessoa tá fora da racionalidade dela. Ela não faria isso, normalmente. É a fase de mania que isso acontece, né? Quem teve muito isso é o Kanye West, né? Que é aquele rapper americano, né? Não sei se o pessoal conhece, mas é super famoso nos Estados Unidos, né? Ele tem transtorno bipolar tipo 1. Ele teve episódio de mania e gastou horrores, né? Horrores, assim, né? Porque o bolso lá é muito fundo, né? Isso pra ele não fez nem cócega, né? Quase fez, machucou, mas o bolso é fundo demais, né? Então, acaba que ele gastou muito, né? Só que aí, volta até naquele ponto lá que a gente tá conversando, né? Como que você sabe que o Kanye West tá no episódio de mania? O cara tá falando demais, tá sem dormir. Ele tá agitado. Ele tá gastando demais. E tá com o desejo sexual aumentado. Será que ele tá em mania ou será que ele é só um rapper mesmo? Você que é um cara muito rico com dinheiro pra gastar. Você que é um cara muito rico e se divertindo bastante, né? Ele até conta quando ele foi internado, né? Por quê? Porque ele foi entrando em mania, foi entrando em mania até um ponto onde que precisaram pegar ele em casa, amarrar ele, aplicar a sedativa e internar no hospital psiquiátrico, né? Você vê, se isso acontece com o Kanye West, o que acontece no dia a dia, né? Por quê? Porque as pessoas ficaram adiando esse momento. Ah, não, é só algum... É só o jeito dele. Não, não, é só o jeito dele. Não, ele só é um cara do hip-hop, né? Até que ele realmente saiu da realidade. Porque pensa como se fosse uma rampa, que a pessoa vai subindo, né? Se ela continua subindo demais, ela sai da realidade. Ela tem sintomas psicóticos, que a gente chama, né? 70% de quem tá nessa fase fogão tem sintoma psicótico. Então ela começa a escutar vozes, ela começa a achar que tá sendo perseguido. Ou ela tem uma coisa de delírio místico-religioso, que ela começa a achar que é Deus, que tem poder de cura, que consegue salvar as pessoas, né? Então isso numa fase mais grave, saindo da realidade mesmo, né? E isso aconteceu com ele, né? A Britney Spears também é outra que é bipolar e chegou a surtar, né? A sair da realidade também. E depois tem a queda. Depois dessa fase, tem a queda? Que é isso que define a bipolaridade? Tudo que sobe e desce, né? Quase tudo na natureza é assim, né? Na imensa maioria das vezes, você tem a mania, você tem a queda para a depressão. Mas o interessante disso é que não acontece com todo mundo. Não acontece com todo mundo. Aí você pode até ver uma coisa que é o nome bipolar tá errado, né? Então já vamos começar a desconstruir no nome, né? Porque bi seria dois, né? Polar de dois polos, né? Então você fala, a pessoa tem dois polos, né? Pra cima e pra baixo, né? Na verdade, não. Existe um tipo de bipolaridade que a pessoa só tem pra cima. Não tem pra baixo. Só tem pra cima. Então ela só tem essa fase agitada. É muito ativa, fogão, né? 30% dos homens bipolares tem isso e 15% das mulheres bipolares tem isso. Então a pessoa nunca deprime. Mas você tem razão. Na maioria das vezes, o normal, o comum na verdade, né? Subir pra fase fogão de mania e cair pra depressão. Mas não acontece com essas pessoas. Mas se... Por que ela é considerada bipolar, então, se ela só sobe? Maravilhosa pergunta, né? É porque o que define a bipolaridade é a fase de cima. E aqui a gente tem uma pegadinha complicada. É por isso que a bipolaridade é pouco compreendida, né? Primeiro, bipolaridade, 5 em cada 100 pessoas tem. São 4,8% das pessoas no mundo. Então não é algo raro, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, bipolaridade não é mudar de ideia. Não é ficar mudando de ideia. Nossa, ele muda de ideia demais, não. Bipolaridade, você tem muitas pessoas de sucesso que têm bipolaridade. Muitas pessoas que funcionam, têm família, têm emprego. E por aí vai. Não é aquela coisa grave, que só interna, que a maioria das pessoas pensa. Esses são os casos que são mais raros, mais graves e que chamam a atenção. Mas a verdade é que a imensa maioria das pessoas tem uma forma mais sutil de bipolaridade e estão vivendo. E o que elas têm na maioria das vezes? Depressão a maior parte do tempo. Então elas têm mais a depressão. E o que faz eu falar, ó, essa pessoa só tem depressão, não é bipolar, ou ela tem depressão bipolar? Ela é bipolar. Porque depressão que não tem uma fase de cima, fogão ou foguinho, né? Isso daí é uma depressão normal. Deixa estilado. Vamos chamar de unipolar. Se você fez uma fase de fogão ou foguinho pra cima, isso é bipolaridade. Mas e se eu faço a fase de cima e não tenho depressão? Isso é bipolaridade também. Então o que define bipolaridade? A fase pra cima. Essa fase energética pra cima. Independentemente da pessoa ter a depressão ou não. Tem algumas diferenças nisso. Mas por que eu estou te falando nisso da depressão? Porque a maioria das vezes você vai ver alguém que seja bipolar na depressão e não na fase de cima. E é aí que ocorre o grande problema na bipolaridade, que ela é pouco diagnosticada. Por exemplo, o Kenny West, que é super rico. Vamos dar o exemplo da Rita Lee. Rita Lee também é bipolar. Foi diagnosticada, falou sobre isso normalmente. Ela foi diagnosticada com 60 anos de idade, 55 anos de idade. E pensa, é uma pessoa que tem acesso a bons médicos, né? Tem bons acessos. Por que demorou tanto? Porque a bipolaridade confunde. Ela demora em média 10 anos pra ser diagnosticada quando é a forma mais grave, que é o tipo 1, que é a que o Kenny West tem. Demora 13 a 15 anos pra ser diagnosticada na forma mais leve. Não é leve, mais sutil. Vamos trocar a palavra. Na forma mais sutil, que é o transtorno bipolar tipo 2. E você ainda tem formas mais sutis ainda de bipolaridade. O que quer dizer que a maioria das pessoas que são bipolares por aí não tem diagnóstico. Mas por que demora tanto o diagnóstico? É, excelente pergunta. Às vezes porque a gente não tem tantos podcasts como esse, né? Dando espaço pra gente falar disso, né? E se transforma no problema mesmo, né? Porque veja bem, se eu tô te falando que 5% da população é bipolar, e tô te falando que demora em média 10 a 13 anos pra ser diagnosticada, olha o sofrimento que você tem. Por que demora tanto? O bipolar, na maioria das vezes, tá deprimido. E aí ele vai lá na consulta, a consulta dura 15 minutos, ele vai na depressão, não é? Porque o Kenny West, quando ele tava no fogão, curtindo a vida, ele não ia buscar médico, ia. Ele tava curtindo a vida, a fase de cima. Então raramente você vê alguém procurando na fase de cima. Então você vai ver a pessoa procurando a depressão. Então se eu vejo uma pessoa deprimida, eu tenho que pesquisar o passado dela pra ver se ela não fez uma fase dessa de fogão ou uma fase de foguinho. O que é esse foguinho que eu tô falando? É o chamado hipomania. É uma fase pra cima, só que ela é menor. Ela é mais sutil, ela é mais difícil de perceber. Aí, ao invés da pessoa gastar muito dinheiro e se endividar, ela só vai gastar mais dinheiro. Mas não vai se endividar. Às vezes ela nem lembra disso. Às vezes, ao invés de ficar falando demais, ela vai ficar mais eloquente. Vai ficar mais sociável, conversando mais com as pessoas. E às vezes vai acontecer o quê? Um aumento de energia dirigida a alguma coisa. Isso acontece muito com o bipolar. E é um dos motivos pelos quais as pessoas têm sucesso sendo bipolar. Você tem um aumento de energia dirigida pra um objetivo. Se esse objetivo é o álcool, isso não vai te dar muita coisa. Mas se esse objetivo é o trabalho, a pessoa fica workaholic e vai acabar realmente tendo resultado. E se esse objetivo é escrever um livro? Vai escrever um monte de livro. E se esse objetivo é o seu objetivo, você é cantora e vai escrever um monte de músicas. A Demi Lovato, ela falou, né? Ela também é bipolar, né? Ela chegou a ser internada um tempo, né? E ela falou que tinha períodos que ela passava a noite sem dormir e ficava escrevendo sete músicas na noite toda. Ficava super produtiva, né? O Kanye West também disse isso, que ele fez vários álbuns dessa maneira, né? Ou seja, é a pessoa pegando aquilo, aquele aumento de energia e focando em algo bom. Muitos bipolares ficam em excesso na academia, por exemplo. Você vê o cara duas, três horas na academia, todo dia. Então, ele entra numa fase com aumento de energia, um aumento de obstinação por conta de um assunto específico. Por isso que muitos bipolares são pessoas bem interessantes, no final das contas. Por quê? Porque fazem fase de intensa obstinação por um assunto. Então, elas estão pensando agora sobre como... Qualquer assunto, vamos pensar sobre mangá. Aí, lêem tudo sobre mangá, tudo sobre mangá e passa aquela fase. Agora, o assunto é violão. Aí, vai comprar o melhor violão, vê todas as coisas no YouTube sobre violão. Vai treinar três, quatro horas seguidas de violão e depois passa. Isso some, né? Então, é uma intensa obstinação seguida por deixar de lado. Mas, acaba que se tornam mais interessantes. Por quê? Porque vão acumular muito conhecimento ao longo do tempo de diferentes áreas, né? Queira ou não, vão ser várias fases de obstinação. Mas esse movimento do ser humano de se interessar por alguma coisa e ficar muito louco com aquilo e focar naquilo e depois deixar de lado, não é natural do ser humano fazer isso? Quando que tu sabe o que é natural e quando que é bipolaridade? Essa troca de atividades? Excelente. Aí, é que vem o desafio na psiquiatria da gente definir a área e o limite entre o que seria considerado normal, entre aspas, e aquilo considerado patológicos, né? Essa obstinação, ela nunca vem sozinha. Dizem que desgraça nunca vem desacompanhada, né? Do mesmo jeito, sintoma que é sintoma, nunca vem desacompanhado. É assim que você vê. Junto com essa obstinação, essa fase de obstinação, que não tem nada de errado com alguém ficar obstinado com algo, né? Você verá, se isso realmente for uma fase de hipomania, vários outros sintomas acontecendo. Um aumento de irritabilidade. Então, a pessoa fica mais irritada ali. E não é qualquer irritação. Às vezes, ela está acelerada pelo aumento de energia e ela fica impaciente com os outros, achando que os outros estão lentos demais, achando que as outras pessoas estão fazendo o corpo mole. Só ela está trabalhando. Por quê? Porque ela está com energia maior mesmo que os outros, né? Vai ocorrer uma redução da necessidade do sono. O que é uma redução da necessidade do sono? A pessoa vai dormir menos horas, cinco horas, por exemplo, quatro horas, e não vai sentir falta. Pelo contrário, vai acordar elétrico, vai acordar ligado, vai acordar bem. E isso é uma fase, é uma mudança na vida da pessoa. Não é que ela é assim o tempo todo. Ela passou uma fase assim. Essa fase pode durar alguns dias, algumas semanas, para algumas pessoas, alguns anos. Essa fase pode durar. E não é qualquer obstinaçãozinha. É uma grande obstinação que, depois que passa a fase, a pessoa olha para trás e fala Nossa, como que eu fiz isso? Tem algum exemplo de alguém que te atendeu que foi assim? Ah, vários, né? De alguma atividade específica que a pessoa se envolveu bastante e depois viu que não ou parou de se importar? Nossa, de tudo, né? É o que eu atendo o dia todo, né? Todo dia. Então, eu vejo muito isso. Pessoas que pintaram a casa inteira, mas não eram pintores, né? Elas simplesmente olharam a casa e falaram, eu vou mudar isso aqui. E começou a pintar a casa toda. Pessoas que leem, já teve uma paciente que leu 40 livros em um mês. É muita coisa. Ela ficou por conta de ler 40 livros. Pessoas que já escreveram livros inteiros. Tem uma relação, dependendo do tipo de bipolaridade que você tem, com o empreendedorismo. Pessoas que, para montar um negócio, exige muito esforço. Exige muito, exige um esforço de energia e de tempo, uma demanda de energia e de tempo quase sobre-humana, né? Para qualquer empreendedor começar um negócio e se desenvolver, né? Então, pessoas ficaram trabalhando 18 horas por dia no negócio delas e isso foi dando certo. Ela, por exemplo, não estava saudável. Ela tinha outras alterações ocorrendo ao mesmo tempo na vida dela. Mas o negócio estava indo bem. Por quê? Porque ela pegou esse aumento de energia e obstinou para alguma coisa. Isso é muito comum. Muito comum de acontecer, né? Então, como que eu distingo isso? Como que eu diferencio isso de algo que é patológico? Olha o que está acontecendo, o que está rolando no restante da vida. Então, a pessoa está obstinada no trabalho. Legal, tudo bem, né? Porém, vai ter irritabilidade, vai ter redução do sono, vai ter alteração de apetite. Outras coisas vão estar acontecendo ali com ela. Para diagnosticar alguém, dá para confiar só no depoimento dela lá no consultório? Ela pode, às vezes, mentir ou inventar ou responder que faz alguma coisa, mas não faz mesmo assim. É só na conversa ou tem exames que conseguem detectar isso? E já existe alguma área no cérebro que apita quando a pessoa tem bipolaridade e consegue ver? Esse é um grande desafio, né? A gente não tem exames específicos para detectar bipolaridade. Na verdade, nada em psiquiatria, né? A gente não tem o que a gente chama de marcador biológico. Ou seja, eu pego um exame, como na diabetes, por exemplo. Eu fiz um exame aqui de sangue e você fala, ó, você está com diabetes, né? Na bipolaridade não existe isso. Você não tem um exame específico. Então, o que a gente tem? A história da pessoa, o depoimento da pessoa, né? Pensando o quê? Que bipolaridade não é algo que está sendo inventado agora ou falado agora. Isso já foi descrito há mais de dois mil anos atrás, né? Já tinha, tem ali, era Eteu, né? Na Grécia Antiga, que já falava, descrevia bipolaridade. 120 anos atrás, mais ou menos, tem um psiquiatra super, que foi o fundador da psiquiatria moderna, que é o Kreplin, que ele descreveu a bipolaridade exatamente como a gente está descrevendo agora. Muito próximo disso, né? Então, bipolaridade não é algo recente. Então, a gente sabe bem como é o quadro. Como que é o quadro. E isso a gente precisa detectar pela história clínica. Então, o paciente vai sentar lá com o médico e a gente vai conversar e dar o diagnóstico pra ele. Então, é a história clínica. Existem exames pra afastar outras questões. Só isso. Então, o exame não é pra diagnosticar a bipolaridade. Ele é pra afastar que aquela pessoa esteja tendo outra coisa que esteja confundindo. Por exemplo, alteração tireoide. Tireoide é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço. E se ela tiver muito alterada o hormônio dela, ela pode dar sintomas muito parecidos. É um exemplo. Então, eu uso o exame pra afastar que a pessoa tenha aquelas outras condições. Mas não pra diagnosticar a bipolaridade. E a sua pergunta é especialmente importante na bipolaridade. Porque dá pra acreditar só no que a pessoa fala? Em teoria, as pessoas vão pra buscar ajuda e você poderia acreditar. Com exceção das fases pra cima. Qual que é o problema da bipolaridade? Se a pessoa tá deprimida, ela quer buscar ajuda porque ela tá sofrendo. Ela sabe que ela tá sofrendo na maioria das vezes e ela quer buscar ajuda. Na fase pra cima, não. Na maioria das vezes, a pessoa não vai ter consciência. Então, ela não vai ter consciência de que ela esteja doente. Viu o problema? Como que eu trato alguém que não está consciente que está doente? Na maioria das vezes. Então, eu preciso das pessoas ao redor. Eu preciso da esposa, do marido, do filho, do avô, do amigo, não importa. Porque a fase pra cima, invariavelmente, vão ser os outros que vão reconhecer. Então, quem não é, se você virasse lá pra ele e falasse, e aí, você acha que você tá doente? Eu não, eu tô vendo o melhor momento da minha vida. Tá maravilhoso isso aqui. Mas as pessoas ao redor já poderiam falar, ó, pega leve, né? O que que tá acontecendo? Então, a gente precisa dos outros na fase pra cima. Mas como é que funciona essa consulta com as pessoas próximas? Elas vão até lá? Como é que tem que ter contato com elas? Na maioria das vezes, o paciente, se tiver nessa fase agitada, são os parentes que levam. Não é a pessoa que vai. Ah, tá. Não é a pessoa que vai. O irmão que tá preocupado com o comportamento vai lá e leva a pessoa no consultório, ó, ele tá diferente. Na maioria das vezes, a pessoa não vai reconhecer isso. Isso é doloroso pra quem é paciente. Por quê? Porque na fase pra cima, ele não tem consciência. Os outros é que estão enxergando. Porém, quando passa essa fase, aí a consciência vem de uma vez. Então, imagina, a pessoa perdeu todo o patrimônio da família em boate, viagem, em tudo que seja aquele prazer imediato de hedonismo, né? E, de repente, bate a consciência do que que ele fez. E não era ele. É sintomas, né? Isso é importante de deixar claro que não é uma personalidade, né? Da personalidade. É um disparo neuroquímico de várias substâncias no cérebro que alteram o comportamento da pessoa. Quais substâncias? A gente tem dopamina, fica super alto. Glutamato, fica super alto. Noradrenalina, super alto, né? Então, veja que esses neurotransmissores sobem. É como uma chuva, né? De neurotransmissores. Isso altera o comportamento. A pessoa fica super ligada, né? O quadro que eu tô descrevendo é quase um super poder, se você fosse ver. Se não tivesse o período... As consequências negativas, né? Ficar sem dormir, muita energia, falar mais, ficar mais sociável, né? Só que não é só essa parte, né? Tem toda a parte negativa que vem junto. Se não, não seria doença, né? Do ponto de vista do cérebro, o que ele tá tentando fazer quando ele é bipolar? Porque ele tá... Ele acha que ele tá fazendo o certo, né? O cérebro, só pensando nele. Ele acha que ele tá tomando a melhor atitude ali disparando esses neurotransmissores. Ah, ele acha, né? O que ele tá querendo ali quando ele dispara isso? Até um gole d'água que essa daí merece. Boa. O que acontece muitas vezes, por exemplo, a gente tem um mecanismo de estresse que todo mundo tem. Que é o quê? Você viu uma situação agora, um cachorro bravo entrou no estúdio, sei lá, né? Alguma coisa entrou. A sua amígdala vai disparar. A amígdala é um pedacinho do seu cérebro. Vai disparar uma mensagem pro seu hipotálamo, que é a outra parte do seu cérebro. Vamos chamar ele de chefe, né? O chefão é o hipotálamo, né? Que vai mandar uma mensagem pro gerente, que seria hipófise, outra glândulazinha, que vai mandar uma mensagem lá pra sua glândula suprarenal, que fica em cima do cinza, que é o funcionário, pra falar o quê? Produz aí o quê? Adrenalina e cortisol. São dois hormônios de estresse que jogam no seu sangue, né? Então, vamos lá. O chefe pro gerente, o gerente funcionário, produzindo adrenalina e cortisol. Esse é um mecanismo normal pra todo mundo. É isso que acontece. O problema é que na bipolaridade, esse mecanismo tá hiperativado. Quer dizer que eu não tenho apenas uma pequena liberação em um momento específico. Eu tenho uma liberação muito maior. Um mecanismo que tá reagindo muito mais. Esse é um dos mecanismos que acontecem no cérebro, né? Uma amígdala aumentada e, com isso, essa produção de adrenalina e cortisol super aumentada no seu sangue, causando todos os sintomas que a gente tá falando. Por exemplo, muita gente acha que bipolaridade é feliz e triste, né? Então, esse seria o conceito que muita gente teria. Quando, na verdade, a irritabilidade é que é o sintoma mais comum que existe. Então, um mecanismo no cérebro que acontece é esse. Outro mecanismo no cérebro que acontece é aquela elevação dos neurotransmissores, né? Que eu falei da dopamina, glutamato e da noradrenalina, né? Neotransmissores são como mensageiros, né? São como carteiros entre uma célula do seu cérebro e outra, né? Então, você tem duas células, são os neurônios e eu preciso me comunicar, né? Mandar um WhatsApp, qualquer coisa, né? E os neurotransmissores são isso. O cérebro tá exercebando algo que seria, em teoria, normal. Mas fica exercebado na bipolaridade nesse momento, né? Outro mecanismo que acontece é o quê? Eu aumento a inflamação, coisa que chama de citocina. Citocina é como se fosse o mensageiro entre as células e o seu sistema imune. Você tem um sistema imune, você tem duas células ali, né? Célula 1 e célula 2. Elas precisam conversar, precisam mandar mensagem. Todo mundo precisa se comunicar. Quem que comunica? A citocina, que é o mensageiro entre eles, né? Tem nomes bonitinhos que os cientistas deram, né? Interleucina 6, interleucina 10, TNF-alfa, por aí vai. Essa aí tá aumentada. Tá aumentada. Então, acaba tendo um estado pró-inflamatório na bipolaridade. Pensa como se o cérebro estivesse pegando fogo, esteja inflamado, né? Isso acontece na depressão, isso acontece na mania também. E sabendo dessas alterações, tem outros tipos de alterações também. Mas sabendo dessas que são os principais, a gente começa a pensar em como tratar. Em como tratar isso. Qual seria a forma de não deixar esses mecanismos no cérebro, que acontecem no cérebro, é algo real. Isso é importante esclarecer. A bipolaridade é algo real que acontece no cérebro. É um desequilíbrio químico que tá ocorrendo no cérebro. Alguns desses mecanismos eu citei. Não é personalidade, não é falta de Deus, não é porque a pessoa quer, não é preguiça, nada disso. É um mecanismo que tá ocorrendo ali no cérebro. E agora, sabendo disso, eu preciso saber como que eu combato isso. Como que eu combato isso? Como que eu faço pra que esses mecanismos não disparem e eu tenha sintomas como de depressão ou da fase de mania. Mas qual é o gatilho pra essas três sequências de coisas que tu falou acontecerem? Ele tem que ver alguma coisa ou é do nada? O cérebro tá trabalhando sozinho de acordo com isso que tu falou. E eu tô no computador e daqui a pouco ele dispara e eu começo a entrar numa fase assim. Excelente, né? O que a gente sabe? Por quê? A gente sabe muito de bipolaridade porque o primeiro remédio que foi inventar pra bipolaridade foi em 1949, que foi o lítio. Então, por séculos, tudo que a gente fez foi observar a pessoa. Você não tinha tratamento medicamentoso, farmacológico, né? Então a gente sabe exatamente como que acontece na vida de uma pessoa. E em geral é o quê? Porque ela tem a primeira fase, o primeiro episódio de humor na vida dela, que em geral tem um gatilho externo. É o que você tá perguntando. Tem um gatilho externo. Então aconteceu algo. Um divórcio, terminou com a namorada, perdeu o emprego. Aí lá no segundo episódio que ela tem, tem outro gatilho externo. Seja o estresse que for. Seja o estresse que for. Excesso de trabalho, um chefe chato. Já lá no terceiro, quarto episódio, começa a ser espontâneo. Espontâneo. Então agora eu não preciso mais de um gatilho externo. Eu não preciso mais de um estresse externo. Eu preciso de nada. É espontâneo. Virou natural. Por quê? Porque o cérebro aprende a ficar doente do mesmo jeito que ele aprende a ficar saudável. Isso é muito importante da gente entender. Tem um estudo que ele funciona como, né? É uma sacanagem com os ratinhos, mas fizeram o estudo. Que é o quê? Os ratinhos foram bastante, né? Sempre pagando o preço, né? Coitado deles, né? Mas era o quê? O cientista ia lá, dava um choque no cérebro do ratinho, ele tinha uma convulsão. Se debatia. No outro dia lá, dava choque no ratinho, tinha convulsão. No outro dia dava, tinha convulsão. Até que, nos outros dias subsequentes lá, não dava mais choque e ele começava a convulsionar. Aí não dava mais choque e ele começava a convulsionar de novo. O quê? O que antes era provocado, se tornou o quê? Espontâneo. O que era provocado, se tornou espontâneo. Além de um outro mecanismo que a gente chama de sensitização, que tem um nome bonito para chute na canela. Eu costumo brincar que é chute na canela, né? Você toma um chute na canela em um lugar, doeu, você vai ficar chateado. Mas se eu dou outro chute no mesmo lugar, dói mais. Se eu dou outro, dói mais. Até que vai doendo cada vez mais aquela área, porque eu estou chutando sempre no mesmo lugar. Pensa que uma fase de humor, de depressão ou de mania é isso, é um chute no cérebro. É um chute no cérebro, né? Então, o que acontece na sensitização? Os episódios ficam com sintomas mais graves, mais intensos. Demora menos tempo entre os episódios. Então, eu tive um episódio 2015. O outro, só em 2020, cinco anos de intervalo. Mas o próximo vai ser três anos. O próximo vai ser dois. O próximo vai ser um. Então, eu reduzo o intervalo entre as crises e pior, ele responde menos ao tratamento, aos medicamentos que a gente tem disponível. Essas três coisas aí é o que acontecem na sensitização. Que é esse mecanismo de primeiro é gatilho, depois se torna espontâneo. É o cérebro se chutando, né? Porque ele aprendeu a se machucar e também aprendeu a ser sensitivo, né? Então, ele fica se chutando e não para mais. Exatamente. E por que, por exemplo, esse gatilho que a gente estava falando agora? O cara teve um gatilho lá com dez anos, doze, e foi a primeira coisa que fez ele ter isso. Por que esse gatilho não desencadeou outra doença e desencadeou especificamente bipolaridade? Excelente pergunta. Obrigado. Muito boa. Por quê? Qual que é a questão aí? A bipolaridade, a gente tem 90% de herdabilidade, né? Então, herdabilidade é um nome difícil para quem é ocupado. Quem é ocupado aqui desses sintomas, né? Então, 90% de herdabilidade é a maior herdabilidade que existe na psiquiatria. Ganha de ansiedade, depressão, de toque, qualquer coisa, esquizofrenia. Não tem nada que tenha uma herdabilidade tão grande quanto a bipolaridade, 90%. Então, a genética é culpada, basicamente, né? Você ouve muito falar que questões, assim, de saúde mental tem a ver com genética, mas a interação no meio, né? Na bipolaridade tem a ver com muita genética, muita genética, é muito genético e também com a interação no meio. Mas, basicamente, por que que essa pessoa desenvolveu bipolaridade e não ansiedade? Pela genética. A culpa é da genética. Então, é importante de entender essa herdabilidade na psiquiatria e volta até naquele primeiro ponto que a gente conversou lá. Por que que eu preciso de uma consulta, de uma entrevista maior para saber se alguém é bipolar? Porque eu preciso saber da história familiar. Se a pessoa não tem um histórico familiar, ela não é bipolar. Esquece. Não é isso que acontece. O que acontece na bipolaridade é o seguinte. A pessoa tem bipolaridade e a mãe ou o pai tem, o tio ou tia tem, os avós tem. Você vai encontrar muitas pessoas em uma parte da família ou duas partes. Só que, muitas vezes, se até o Ken West e a Rita Lee têm dificuldade de receber o diagnóstico, seus familiares não receberam. Mas eles tiveram outras coisas. Dependência com algo, problema com algo. Ou muita impulsividade. Nossa, aquela pessoa é tão difícil. Que pessoa difícil, impulsiva. Ou depressão que não melhora nunca. Desconfie. Se a depressão não melhora nunca, é provável que ela seja bipolar. E não uma depressão não bipolar. Tem que desconfiar. Ou casos de suicídio na família. Porque a bipolaridade é a doença que mais suicida. 15% das pessoas. Então, você não vai encontrar. Ah, meu avô era bipolar. Não, mas você vai encontrar. Meu avô tinha dependência com álcool. Era super irritado. Era impossível. Tinha época que ele ficava super para baixo. Não saía de casa. E por aí vai. Por que ela é uma doença que consegue sobreviver nas gerações ao contrário das outras doenças? O que ela tem de diferente que ela permanece na linhagem da família? Isso é um ponto super interessante, né? Porque por trás dessa pergunta tem o quê? Por que a evolução não eliminou a bipolaridade? Se a gente está falando de uma evolução humana, por que é que não eliminou a bipolaridade? É simples. Por que eu não tiro esse gene da humanidade? A questão é, primeiro, que não é um gene só. A gente sonhava com isso, de achar um gene que causava bipolaridade e falar, ó, esse é o gene bipolar. Não é isso. São, no mínimo, 226 genes que a gente conhece até agora. São alterações em 226 genes. Então, aí a gente já vê que não tem como eliminar 226 genes. Sendo que, parte desses genes são essenciais. O que é um gene, né? Para quem não está lembrado lá das aulas. Gene é como uma mensagem de WhatsApp para o seu corpo, né? Então, o gene é um pequeno código que está dentro do núcleo da sua célula e ele manda uma mensagem para o seu corpo fazer algo. Seu cabelo vai ser preto? Vai ser loiro? Seu olho vai ser azul? Não vai ser? Então, o gene é isso. Uma mensagenzinha de WhatsApp. Só que esse genes da bipolaridade, grande parte, também está envolvido em coisas muito importantes no seu corpo. Como o relógio biológico. Não tem como eu eliminar esse genes. Se eu eliminasse os genes da bipolaridade, responsáveis por causar a bipolaridade, eu ia eliminar o indivíduo. Não tem como. Ele ia deixar de respirar, não ia ter relógio biológico, não sei o quê. Então, a gente já vê que não tem como eliminar os genes da bipolaridade. Agora, para uma coisa mais sutil ainda. Não só não tem como eliminar, como parte desse gene são coisas boas. A diferença entre remédio e veneno é só a dose. Vou dar o exemplo da criatividade. A bipolaridade está muito associada à criatividade. A gente já sabe disso. Van Gogh era bipolar. Meu pintor predileto. Então, a gente... O Hemingway, que é um escritor muito famoso americano, era bipolar. Então, a gente vê uma alta relação entre criatividade e bipolaridade. Isso aí já é bem conhecida há mais de um século, né? Por quê? Porque o mesmo gene... O que é criatividade? Eu associo livremente duas ideias, certo? E junto elas de uma maneira inovadora, que ninguém estava pensando e que criou algo novo. O mesmo gene que é capaz de relacionar duas ideias não associadas, se eu aumentar a temperatura dele, ele já começa a ter um pensamento acelerado, meio dissociado. Eu não consigo terminar o raciocínio. Se eu aumento ainda mais a temperatura desse gene, o que é que vai acontecer? Eu vou ter fuga de ideias. Eu começo com um pensamento, eu já pulo para outro e pulo para outro e não consigo terminar nem concluir nada. Então, como que eu vou eliminar esse gene? Se eu eliminar ele, eu estou eliminando o quê? Eu estou eliminando uma coisa muito boa para mim. Muito boa. Eu chamo isso da minha teoria de pão de queijo. Porque eu falo que é o quê? O pão de queijo, ele é gostoso dependendo da temperatura. Se você pega um pão de queijo congelado e coma, é horrível. Se você pega um pão de queijo morninho, maravilhoso, né? Eu sou de Minas, maravilhoso o pão de queijo. Se ele está quente, você machuca a boca. Se ele estiver muito quente, você vai para o hospital. O problema foi o pão de queijo? Foi a massa? Foi o ingrediente? Não foi. Foi a temperatura. Do meio jeito, são esses genes. Quando eles estão na temperatura, eu estou chamando temperatura, mas não é temperatura, é ativação dele. Correta, eles trazem coisas muito boas. Por exemplo, o gene que aumenta a energia. Você não quer ter energia aumentada para o seu dia a dia? Maravilha. Eu quero ter energia aumentada no meu dia, é uma coisa boa. Se está quente demais, já começa a ficar inquieto, eu já não consigo ficar parado. Se está quente demais, meu comportamento já desorganiza, eu começo a fazer coisas sem sentido. Eu tenho um comportamento desorganizado. O problema é o gene? Não. É a forma como ele está ativado. Por isso que a gente não consegue eliminar a genética de bipolaridade da população e a gente nem quer isso. Perderíamos coisas muito boas, né? Teoricamente, então, ele é um dispositivo útil e necessário para o ser humano. Todo ser humano tem esse dispositivo dentro de si. O problema é que é um dispositivo que ele está sofrendo uma... Sei lá, ele está sendo, como é que se fala, modificado de alguma forma. Porque, por exemplo, quando você tem essa genética bipolar, muitas vezes a pessoa carrega a genética, mas nunca manifesta sintomas. Nunca. Não é como, por exemplo, na síndrome de Dow. Na síndrome de Dow, se você tiver a trissomia lá, são três cromossomos do 21, você manifesta a síndrome de Dow necessariamente. Na bipolaridade não é isso. O avô pode ter bipolaridade. O filho tem os genes em si, mas não manifesta nenhum sintoma. E o neto manifesta sintomas. O que aconteceu no meio do caminho? Por algum motivo, os genes que aquela pessoa carregava não foram ativados pelo ambiente. Lembra do estresse? O estresse crônico é muito importante para ativar. Muito importante. Então, eu tenho a genética, mas ela está quietinha. Ou eu posso ter genética e cutucar a onça com a vara curta. Aí ela desperta. E como que eu cutuco a onça com a vara curta, por assim dizer? E isso é algo super importante. Por quê? Porque se eu tenho vulnerabilidade genética para bipolaridade, eu tenho que saber me cuidar. Como que eu vou cutucar a onça com a vara curta? Primeiro, acontece na infância. A pessoa está submetida a um ambiente estressor. É os pais brigando, é divórcio litigioso dos pais, a mãe briga, bate no filho, etc. O filho está submetido a muitas situações complicadas quando criança. Mas aí a pessoa não tem culpa, ela não tem responsabilidade. Ela é uma criança e está lá no meio daquela família que está disfuncional e prejudicando ela. Talvez sem saber que isso aconteça. Mas já fica aí um ponto. Se existe bipolaridade na família, eu preciso tomar cuidado com essa criança para ela não ser submetida a um estresse crônico. Não ativar esse dispositivo ali. Não ativar. Segundo ponto. O uso de álcool e drogas. Isso é importante de falar. Porque a gente tem agora todo o movimento pela legalização da maconha. Mas é importante de entender que ela vai fazer coisas muito diferentes com pessoas diferentes. Então existem pessoas que não têm qualquer vulnerabilidade genética para psicose, para bipolaridade. E que vão passar por aquele uso ali, seja de qualquer droga, relativamente impune por aquilo. Relativamente impune. Mas se a pessoa tem a vulnerabilidade genética, aí vai dar problema. Por quê? Porque agora eu tenho uma onça que está dormindo e eu estou cutucando ela. Eu já tive, já atendi pessoas, não foi uma nem duas não, né? Que por fumar uma vez, abriram quadro de psicose e foram internados. Fora da realidade. Ah, isso sempre acontece? Claro que não. Claro que não. A gente sabe que isso não sempre acontece. Tem um monte de gente que vai fumar maconha e nunca vai ter sintoma psicótico. Não é isso que eu estou falando, né? Mas para aquelas pessoas que têm vulnerabilidade genética na família, aquela parte, o THC, pode despertar. Pode despertar. Especialmente na adolescência. Especialmente na adolescência. Existe algum estudo, alguma evidência da origem da bipolaridade? Qual foi o momento que esse dispositivo foi modificado e começou a causar isso? Os primeiros relatos, não sei. O primeiro relato que a gente tem é desse tal, esse médico, né? Era Eteo na Grécia, né? Mas é muito provável que desde que existe um cérebro humano, existe a bipolaridade também, né? O que esse cara escreveu lá? Ele estava descrevendo o episódio de mania. Mais ou menos com as mesmas palavras que eu estou usando de agitação motora e tudo. Por quê? Porque esse episódio de mania para cima da bipolaridade, talvez seja uma das coisas com a descrição mais certinha ao longo da história, né? Que permaneceu sendo... É. Porque é um quadro muito claro, né? Que está acontecendo. E chama muita atenção. A depressão, às vezes, não chama tanta atenção por não ser tão na sua cara. Mas um episódio de mania, a pessoa fica muito agitada, fica muito na sua cara, né? Você era um grego, né? Areteu? Areteu. Da Capadó, se não me engano. O que ele era médico? Ele estava escrevendo sobre um paciente? Era médico descrevendo um quadro, né? E é interessante que ele descreve justamente até aquilo que você citou. Como depois de ter um episódio como esse, ele entra na depressão. Aí o indivíduo fica sem energia, fica sem ânimo e tal, né? Caraca, que loucura. Desde lá já tinha isso. É, descrevia muito bem. E é interessante que é melhor a gente pensar nessas fases como aumento de energia e diminuição de energia. Se a gente pensar entre ativação e desativação. Se a gente pensa como tristeza, felicidade, vai errar demais, porque o quadro pode mudar muito. Se você pensa como ativar e desativar, aí você vai acertar muito. Então, depressão, por exemplo, não é tristeza. Tem um monte de gente que está deprimida e não está se sentindo triste. Isso é normal, você chega comum. Você chega com a pessoa e fala, você está triste? Não, não estou triste, não. E ela está super deprimida. Mas o que é a depressão de verdade? É desligar a chave. A pessoa está desativada, está sem energia. Ela não consegue ou tem dificuldade para fazer as coisas que normalmente ela faria. Mas uma apatia do que tristeza, né? Perfeito. A apatia, dificuldade de sentir prazer nas coisas que antes sentia prazer. Você pergunta, você está triste? Não, não estou triste, né? É uma música maravilhosa que agora eu não lembro que ela fala, socorro, alguém me deu um coração, que esse já não bate nem apanha, qualquer coisa que se sinta, esqueci de quem que era, né? Mas a pessoa descreve perfeitamente uma depressão. A pessoa está sentindo uma indiferença, uma apatia, né? Não é tristeza, ela está até desejando sentir alguma coisa, desejando sentir tristeza. Mas ela não sente, ela está indiferente, está desligado, o cérebro está desativado, né? Então a libido, o desejo sexual está pra baixo, o apetite da pessoa está pra baixo, o sono pode estar aumentado. Então ela começa a dormir mais de 10 horas por dia, como na hipersonia, ou pode estar reduzido também, em alguns casos, né? Então a gente tem que pensar em energia pra cima e energia pra baixo. Aí faz até mais sentido o que você havia citado lá atrás, e o areteu da Capadócia falou 2 mil anos atrás, que é o quê? A pessoa está correndo uma maratona, cérebro acelerado, 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 muito ativo. Quando eu paro de correr uma maratona, uma maratona, 30 dias seguidos, como que eu vou ficar? Vou ficar exausto, esgotado. Aí vem a depressão, que é a desativação. Mas não necessariamente precisa ter essa fase pra ser considerada bipolaridade, né? Só pra lembrar. Perfeito. Muito lembrado. O cara pode voltar pro normal. Ele volta pro normal e depois volta pra mania. Volta pro normal. Não necessariamente ele vai lá pra baixo, né? Perfeito. Exatamente. E o cara que ele tá na depressão e volta pro normal e volta pra depressão? Porque ele não chega aí pra mania. O que que é? Aí a gente tem um grande problema. Olha só o grande dilema aqui, né? E que a gente vai até compreender melhor por que que demora 15 anos. Porque, olha que paradoxo. Por que que demora 13 a 15 anos pra diagnosticar uma bipolaridade que é mais sutil? E eu demoro 8 a 10 anos pra diagnosticar mais grave? É porque essa sutil, a pessoa passa, em média, claro, né? O transtorno bipolar tipo 2, a pessoa passa 50% do tempo de vida dela normal, humor normal, 49% do tempo de vida dela deprimido e 1% na fase agitada, na ativação. Olha só. Seria muita sorte eu pegar ela nesse 1%, né? Sim. Ela tá ficando 49 vezes mais tempo em depressão do que na fase agitada. Então, qual que é o diagnóstico que essas pessoas vão receber? Depressão. Ela chega lá, o médico fala, ah, tá deprimido. E vai dar antidepressivo, que é um tipo de remédio, né? Antidepressivo. E aqui mora o perigo, né? O grande problema da bipolaridade. Não é só saber o nome, dar rótulo, não é nada disso. É porque se eu acho que é uma depressão não bipolar, eu dou antidepressivo. E ele não funciona. Se a pessoa é bipolar, não funciona. Ou até funciona, perde o efeito. Ou ele piora a pessoa e joga pra aquela fase ativa. Olha que perigo. Então, se eu não dou o diagnóstico correto, eu vou dar o remédio que piora a pessoa. Quem dera fosse só não fazer nada. Porque isso pode acontecer também. Eu dou um antidepressivo que não faz nada. É igual beber água. Quem dera se fosse isso. É piorar o indivíduo se eu dou o diagnóstico errado. Então, na maior parte do tempo, as pessoas com bipolaridade vão estar deprimidas. Não na fase de mania. É por isso que eu não costumo dar o muito diagnóstico rápido ou corretamente. Mas existe o caso do cara que é depressão normal e nunca tem a fase de mania? Sim, existe. Aí não seria chamado de bipolar. Seria chamado de transtorno depressivo recorrente. Aqui a gente tem um problema. Olha só. Depressão volta para o normal. Depressão volta para o normal. Várias vezes, precisa começar a desconfiar. Por que eu preciso desconfiar disso? Porque muita depressão, será que não é bipolaridade, mas que eu ainda não vi o episódio para cima, pequenininho, mais sutil? Porque é só 1% do tempo. Então, pode ser que o cara agora está com 30, mas ele vai fazer isso só com 50 anos. Então, eu preciso olhar para aquela depressão e ver características que me dão dicas de que ela é bipolar. De que ela é bipolar. Porque eu não estou vendo a fase ativa. Eu estou vendo essa situação que você está me contando. Depressão volta, depressão volta, depressão volta. Eu tenho um dilema. Será que esse cara aqui com esse tanto de depressão, ele é bipolar? Ou ele não é bipolar? E é só depressão mesmo recorrente? Como que eu resolvo esse dilema? Tem algumas pistas aí. Algumas pistas. Primeira, todas essas pistas que eu vou falar realmente são pistas. Não são definidores de diagnóstico uma sozinha. Mas se começar a ter muitas pistas, é um trabalho detetive. Eu já tenho que começar a pensar verdadeiramente em bipolaridade. Primeiro, depressão que começa antes dos 20 anos de idade. Isso daí já é uma pista para a bipolaridade. Isso não é comum. Depressão que começa antes de 20 anos, infância, adolescência, tem que pensar em bipolaridade. Depressão que tem mais de 5 episódios ao longo da vida. Então, a pessoa já deprimiu 5 vezes. Uma depressão tão repetida, tem que pensar em bipolaridade. Depressão que é após parto, depois da pessoa ter o parto, 50% das mulheres bipolares deprimem. Depressão que tem sintoma psicótico, que é uma depressão tão grave que a pessoa começa a ter alucinação, a ter delírio de persecutório. Tem que pensar em bipolaridade. Depressão, e aqui é muito importante, que tem resposta diferente a antidepressivo. Como assim? É aquilo que eu falei. É uma depressão que não melhora quando você dá antidepressivo, ou ela piora quando você dá antidepressivo, ou ela melhora no começo e depois para de melhorar. Isso daí tem que desconfiar também, que é bipolaridade. Uma depressão que tem um nome bonito que os cientistas deram, que é sinais neurovegetativos reversos. Nossa, Deus, que coisa bonita. O que é isso? É comer demais e dormir demais. Mas isso não ia ficar bonito no artigo. Então, colocaram sintomas neurovegetativos reversos. É quando a pessoa ganha peso quando está deprimido e quando a pessoa dorme mais de 10 horas por dia quando está deprimido. Isso não é algo esperado, ganhar peso na depressão. Isso é uma pista também. E quando a pessoa tem um hiper, uma libido aumentada durante a depressão. Como assim? A pessoa está deprimida e ao mesmo tempo a libido está alta? Não faz sentido também. Essas são pistas que o médico pode, nesse trabalho de detetive, usar para diferenciar se aquela depressão volta para o normal, depressão volta para o normal, depressão volta para o normal é transtorno depressivo recorrente ou é um bipolar que eu não estou conseguindo ainda ver a fase dele ativa. Se demora tanto para ter o diagnóstico certeiro, como é que você faz para ir tratando a pessoa durante esse diagnóstico que é longo? 10, 15 anos. O cara vai sofrendo no meio de tudo isso? Basicamente. Enquanto você não recebe o diagnóstico correto, você vai passar por poucas e boas, por assim dizer. Enquanto você não recebe o diagnóstico, o tratamento correto, obviamente sua vida vai ser atrapalhada por fase de depressão e hipomania. Mas aqui existe uma grande esperança que a gente precisa pensar sempre. Tratamento de bipolaridade não é só remédio. Não é só remédio. Tem muita gente que se vira bem ou com o mínimo de prejuízos ao longo até receber o diagnóstico, porque realizam outras formas de tratamento, por assim dizer, que não são medicamentos. Existem vários. Então, a ilusão de que o tratamento para bipolaridade é só remédio está errada. A ilusão de que tratamento para bipolaridade pode ser feito sem nenhum remédio também está errada. Os dois extremos não funcionam. Eu preciso do tratamento não medicamentoso e eu preciso do tratamento com medicamento. Um sem o outro não funciona bem. O que é o tratamento sem o remédio? Quais são essas atividades que a pessoa pode fazer? Agora nós vamos lá, hein? É uma aguinha. O primeiro e mais importante, por incrível que pareça, o primeiro e mais importante tratamento para bipolaridade está no sono. Lembra daqueles genes que eu te falei, que são mais de 226 para causar bipolaridade? Os principais genes daqueles estão envolvidos no relógio biológico. Aquilo que diz para o seu cérebro se é dia ou se é noite. Então, o primeiro estabilizador de humor para um bipolar é sono regular. E aqui não é qualquer sono regular. As pessoas desprezam o valor disso na bipolaridade. Esse daqui é até mesmo a grande dica para você evitar ou adiar ao máximo alguém, uma criança com vulnerabilidade genética de abrir com a adiobipolaridade. Um bipolar que não esteja fazendo isso está perdendo o melhor medicamento que existe. Sono regular. E o que eu digo por sono regular? Acordar sempre no mesmo horário e dormir mais ou menos sempre na mesma hora. Aqui não é só acordar. Você vai ter que acordar e não importa se é final de semana, não importa se é feriado, né? O seu relógio de pulso não muda porque é feriado. Do mesmo jeito, seu relógio biológico dentro do seu cérebro, lá numa região bem interior do cérebro hipotálamo, ele não vai mudar também. Eu preciso manter horários fixos de acordar. Eu preciso acordar e eu preciso me expor à luz do sol. Precisa ser a luz natural. Essa luz de estúdio, essa luz que está na casa das pessoas não serve. Tem uma medida de luz que se chama lux, né? Com X, né? Esse lux aí, quando dentro da sua casa você consegue 100, 300 talvez, né? Com a luz natural do sol, você vai conseguir 10 mil, 20 mil se estiver numa região ensolarada, né? É algo muito maior. Então é algo que você vai precisar utilizar a seu favor. Acordar sempre no mesmo horário, se expor à luz natural. E lembrar que o nosso ambiente hoje, da cidade principalmente, é completamente alheio, alienígena do que a gente vivia lá atrás. Eu preciso forçar certos comportamentos para imitar algo que seja o mais próximo do natural possível para ajustar o meu relógio biológico. Ele é ajustado pela luz. Quando vai chegar na hora ali de eu dormir, eu vou precisar fazer algo chamado de higiene do sono. E essa higiene do sono é muito, muito pouco utilizada e deveria ser mais. Mas a higiene do sono é a primeira linha de tratamento para a insônia aguda, que a gente chama aí menos de 3 meses de problema com sono. E até mesmo para a insônia crônica, que tem mais de 3 meses de problema com sono. Porque aí você tem uma coisa que se chama TCCI, né? Que é diferente. Mas o que é a higiene do sono? São coisas como não fazer refeições tão grandes antes de ir dormir. Você vai desligar a luz da sua casa e deixar uma luz mais para o tom ali amarelado. Evitar se expor a telas. Essa luz azul, ela ativa demais o nosso cérebro. Olha como a luz novamente está entrando em questão. Olha como a luz está entrando em questão. Eu vou ter que evitar... De manhã eu quis muito sol. Muita luz, muita luz natural. 20 minutos pelo menos. À noite eu quero o contrário disso. Eu quero que o meu relógio biológico desacelere. Com isso eu vou ter que reduzir as luzes. Coloca filtro no celular. Hoje em dia a gente tem filtro celular, né? Automático. A Apple não fez isso, não foi para... E a Samsung também, né? Não foi para ser bonitinha. Porque isso foi provado que atrapalhava demais as pessoas, né? Então coloca o fio de luz no telefone. Vai criando um ritual de adormecer. Só práticas relaxantes. Álcool, nem pensar. Muita gente cai nessa pegadinha aqui, né? O álcool ele induz o sono. Por ser um depressor do sistema nervoso central. Mas ele superficializa o seu sono. Então muita gente bebe para dormir. E ele vai induzir o seu sono mesmo. Ele faz isso. Só que ele vai piorar a qualidade do seu sono. Você vai ter efeito reboto no outro dia, né? Então se livrar de álcool. Cafeína, mesma coisa, né? Cafeína fica mais ou menos no seu corpo umas 7 horas. Essa é a média. Isso pode mudar. Mulher com anticoncepcional fica umas 10 horas. Se a mulher está grávida, fica 12 horas, né? E a cafeína, ela bloqueia os receptores lá da adenosina. Uma substância para a gente adormecer. Eu tenho que evitar a cafeína depois das 2 horas da tarde, né? Tudo isso para falar o quê? Que o bipolar precisa de sono regular. Com técnicas que são basicamente naturais. Para que isso estabilize o humor dele. Mas uma vez que o cara já está nas mãos da doença. Como é que ele consegue botar isso em prática? De onde ele tira vontade? Se ele estiver na fase de mania. Como é que ele doma o sono dele? Se ele estiver deprimido. Como é que ele faz para acordar na hora certa? Os caras já estão dentro do furacão. Como é que ele faz? Isso é importante, né? Porque me fizeram uma pergunta esses dias na rede social, né? A mania passa quando eu melhorar meu sono? Eu perguntei, será que não é o contrário? Quando você melhorar o sono é que essa relação é inversa. E muitos pesquisadores dizem isso, viu? Não é a corrente principal, mas muitos pesquisadores dizem que a bipolaridade, o que a gente chama de bipolaridade, na verdade, é um problema de sono. Quando você altera o sono, você tem sintomas, né? É claro que isso é um exagero, que eu pessoalmente nem concordo, mas que mostra a importância que o sono tem na questão da bipolaridade. Quando já está no meio do fogo, aí eu vou precisar de tratamento. Se a pessoa estiver numa mania, por exemplo, eu vou precisar dar remédio para ela, para que ela consiga reduzir. Se estiver na depressão, provavelmente eu vou precisar interferir também. Mas olha que estudo interessante que fizeram. Muito legal esse estudo, né? E não foi qualquer estudo, foi feito em Harvard, na verdade. Pegaram uma pessoa que era bipolar, tinha muita dificuldade em regular o humor há muito tempo, e submeteram ele ao que chamava de terapia de escuridão. A pessoa ficava 14 horas no escuro. 14 horas no escuro por dia. O que descobriram? Porque isso reduziu os sintomas de mania dele. Aí, não foi só um relato de caso, porque esse foi um relato de caso de Harvard. Depois reproduziram esse estudo com pacientes que estavam internados em fase grave de ativação, 14 horas de escuridão novamente. Mesmo resultado. Melhorou. Quer dizer que a escuridão pode ajudar a reduzir os sintomas da mania. Então, mesmo durante fase de mania, mesmo durante fase de depressão, tentar regular vai ser muito mais difícil, mas tentar regular ainda tem suas vantagens. Uma das questões que tem para o tratamento pré-depressão, por exemplo, é cromoterapia com luz. Isso não é muito usado no Brasil, porque a gente tem muita luz natural aqui. Mas na Europa, nos Estados Unidos, se usa muito esse tipo de tratamento. Porque nos meses de inverno você tem uma exposição à luz muito reduzida. Você tem algo chamado depressão sazonal, que é algo que acontece sempre nos mesmos meses do ano, quando você tem depressão. Em geral, meses de inverno. Não é à toa que reduz a questão da luminosidade. Então, basicamente, o que é cromoterapia? A pessoa fica em frente a um box de luz durante um determinado período. E é um tipo de tratamento preconizado para depressão. A gente está vivendo um surto de doenças psicológicas agora. A gente tem mais registros do que no passado. E se sim, a gente está vivendo errado, nossos hábitos, nossas rotinas estão contrárias ao que o nosso cérebro precisa? É, esse é um ponto extremamente importante, na verdade. Porque quando você pega os estudos, basicamente, morar na cidade. A pergunta é essa. Morar na cidade, a pessoa vai ter mais bipolaridade que morando no campo? Morando na cidade, ela vai ter mais esquizofrenia do que morando no campo? Sim ou não? Sim ou não, né? E se existe essa associação, será que ela é forte, fraca? Será que ela não existe? É viagem? Isso é gente natureba falando? O que é? A verdade é que todos os estudos mostram a mesma coisa. Morar em cidade é fator de risco forte para ter bipolaridade, para ter esquizofrenia. Não é um fator mais ou menos meia boca. Não, é um fator forte para morar. Morar na cidade, morar em região urbana, é um fator muito grande para adoecer, para ter a sua saúde mental adoecida. Especialmente em cidades como São Paulo. Eu tive essa experiência, né? Antes de vir para cá para a gente fazer o podcast, eu estava no campo, né? E eu senti os meus pensamentos acelerar, eu ficava mais calmo, mais sono à noite, né? E imediatamente entrando em São Paulo, você já começa a acelerar, você já começa a ficar estressado, você já começa a ficar mais pronto para as coisas, né? Por quê? Provavelmente porque está ativando aquele mecanismo que eu falei lá atrás, né? Lembra? Hipotálamo, que é o chefe, hipófise, que é o gerente, glândula suprarenal, que é o funcionário. E, finalmente, adrenalina e cortisol no sangue. A gente não consegue evitar isso. O ser humano, ele funciona muito através do meio. O meio me dá um indicador muito grande, né? A gente tem neurônios que estão especializados em fazer isso. Se todo mundo, todo mundo já percebeu isso aqui, ó. Você entra em uma sala e fala, nossa, que clima estranho, que climão. Esse cara sente quando chega em São Paulo, né? Até risa no incongonhas. Que clima ruim. Climão, mas que coisa aqui, né? E olha que eu gosto de São Paulo, né? Mas é inegável que o nível de estresse que você está submetido em São Paulo é muito mais alto. E qual que é o principal fator para você desenvolver um problema de saúde mental? Estresse crônico. Não estou falando de estresse. O ser humano aguenta muito bem estresse agudo. Muito bem. Somos extremamente adaptáveis. A gente aguenta muita coisa. O que é o agudo? O agudo é aquele que dura menos de um dia, vamos supor, assim. Um vizinho que xingou com você. Um vizinho que veio brigar com você. Aquilo ali passou, acelerou, né? Você fez um pico lá de cortisol, de adrenalina e passou. O que a gente lida muito mal é com esse estresse constante. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, né? É aquele relacionamento que o pessoal chama de abusivo e tóxico, né? Todo dia, todo dia tem alguma coisa. Todo dia, né? Viver dentro de uma casa onde as pessoas brigam demais. Todo dia. Esse estresse crônico é veneno para o cérebro. E, às vezes, em cidades, você está muito mais submetido a estresse crônico. É o trânsito que o cara pega todo dia, né? É a postura, em geral, das pessoas que já é mais. Não estou ligando para você, deixa eu fazer o meu aqui. Estou com pressa, não tenho tempo, né? Às vezes, nem é por maldade. É porque o cara também está submetido a estresse, né? Tudo isso vai prejudicando as pessoas, né? Esse é um dos motivos pelos quais... Porque, pensa, não faz sentido. Eu morar na cidade vai me dar um forte fator de risco para desenvolver doença de saúde mental? Deveria ser o contrário, né? Porque agora eu tenho mais acesso à saúde, né? Em teoria, eu tenho mais acesso aos médicos, tenho mais acesso a medicamentos melhores, né? Tenho os melhores hospitais. Nada disso é importante. Ou é até importante, né? Mas não é tão importante como o estilo de vida que você está levando. Sim, mas é que se tem muito médico e remédio em algum lugar, é porque o lugar está com muita gente doente. É verdade. É um sintoma também. É a bola de neve, não é uma coisa puxando a onda. Uma coisa vai alimentando a outra, né? Pior que é a mão, pior que é a mão. Tu mora no campo ou tu estava no campo? Não, não, eu estava no campo. Mas eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Mas lá é bom ou é agitado? Lá é tranquilo, tem 600 mil habitantes, né? Mas a gente acha que é capital, a gente acha que é capital. É o meu sonho é ir para o campo. É, maravilha. Maravilha. Você se sente automaticamente, né? Reduzindo aquilo. Eu não estou falando daquela coisa bucólica de... Porque você tem todo esse movimento, né? Bucólico, de campo é melhor que a cidade. Não, acho que eu sou fã de cidade, né? Você me perguntar, vai para o campo ou para São Paulo? Eu vou vir para São Paulo, né? Mas eu não vou cegar ou fechar os olhos para aquilo que é óbvio, né? É um ambiente alienígena para a gente, completamente alienígena. Se você sair e olhar para a cidade, você vai ver que não tem nada ali, nesse ambiente, o qual evoluímos. Nada. A gente evoluiu o quê? Com a luz do sol apagando, a luz do sol ligando. E aquilo ali determinava os seus dias. Hoje, o seu dia definitivamente não é determinado pela luz do sol. O cara nem vê se tem sol ou não tem sol. Nem vê isso, né? A gente cresce, pelo menos evoluímos como ser humano, fazendo o quê? 20, 30 quilômetros por dia, no mínimo, de caminhada. Isso aí era normal, o ser humano gastar energia. Hoje em dia, você tem que brigar para o cara fazer atividade física. O que é algo natural para o nosso corpo. O nosso corpo não funciona sem atividade física diária. Não funciona. Existem estudos também que ligam atividade física com bipolaridade. A falta de exercício também pode estimular esse dispositivo? Você não tem uma ligação direta entre uma coisa e outra, né? E teve até uma pessoa que falou isso, né? De que você não tinha uma ligação direta entre atividade física e melhora de bipolaridade. Eu acho isso de uma burrice tremenda, né? Porque atividade física, ela funciona como hábito guia na nossa vida. É a cura, né? Ele é um hábito guia. Por quê? Um hábito saudável com uma atividade física, ela puxa todos os outros. Se você fala assim, eu vou malhar todo dia 8 horas. Olha aqui o que você terminou de resolver. A sua dieta vai melhorar. Eu nunca na minha vida consegui um período fazer dieta sem estar fazendo atividade física. Tem uma coisa puxar a outra. O seu sono vai melhorar. Você vai ter uma regulação do seu sono muito melhor. Provavelmente, você não vai beber muito, né? Por que você não vai beber muito? Porque no outro dia você não vai conseguir malhar direito se você realmente estiver disciplinado com aquilo. Então, não é qualquer hábito atividade física. Atividade física é um hábito que costuma ser um hábito guia ao longo do tempo. Tanto é que quando chega um paciente pra mim, por exemplo, que tem a bipolaridade, mas tem um hábito regular de atividade física, eu sei que vai ser um tratamento muito mais tranquilo. Por quê? Porque quando eu prescrever um remédio, eu só vou estar encaixando a última pecinha daquele quebra-cabeça. Vai estar montado. Agora, se a pessoa chega com o sono todo desregulado, sedentário e por aí vai, com a alimentação toda errada, o que é que acontece? Eu coloco a minha pecinha lá, mas o resto do quebra-cabeça está todo bagunçado. Não vai funcionar do mesmo jeito. Eu preciso dessa união. E esse é um outro ponto, né? A alimentação que você tem na cidade. Esse aqui é um fator pouquíssimo considerado, mas que traz um grande problema de saúde mental. É a alimentação que a gente tem aqui, né? O que que ela é ruim e como que ela faz isso aumentar? Essas doenças aumentarem. O que que é ruim nela? Na alimentação que a gente tem na cidade? Eu acho que a gente tem que perguntar o que que é bom, né? É, o que que é bom. Porque o que que é ruim é tudo, né? Bom que é de vida. Não, aí qual que é a questão da alimentação, né? A gente tem uma evolução da alimentação como indústria, né? A gente tem aí, talvez, 70 anos dessa evolução, né? Antes alimento era uma coisa, umas sete, oito décadas pra cá é algo completamente diferente, né? Então você tem que pensar no que que você comeu realmente, qual foi a última coisa que você comeu que você não desembalou, que não foi algo verdadeiramente natural, da terra mesmo. Como você acharia lá no campo, etc, né? Os alimentos hoje são desenvolvidos pra que sejam hiperpalatáveis. Ou seja, que te dá um raio de dopamina no seu cérebro. Você come um alimento industrializado, ele vai lá no seu cérebro e libera uma dopamina. Pô, que gostoso isso aqui, né? Por que que ela é desenvolvida assim? Ela é desenvolvida assim porque tem uma indústria por trás que quer que você compre novamente aquele alimento. É isso que ela deseja, né? Ah, ela é imoral, ela é péssima. Não, ela é isso, né? Não é nem imoral, nem amoral, né? A indústria quer isso. Ela não quer que você seja saudável. Ela quer que você compre o produto dela e tenha mais lucro pros acionistas. É isso o objetivo dela. Ela nem disfarça isso, né? Você vai olhar um relatório de uma indústria de alimento na bolsa e não vai estar escrito nosso objetivo é que os consumidores sejam mais saudáveis. Não, não tem isso. Esse objetivo é seu. O objetivo dela é vender. E se você é alguém que é dono de uma indústria de alimento, o que que você quer? O alimento que dê o maior raio possível de dopamina pra que você fique viciado naquilo ali. É claro que não é viciado igual na heroína. Mas tenta retirar o açúcar. Quem já tentou retirar o açúcar percebeu que ficou com sintoma de abstinência. O cara fica mais irritado. O cara fica desconfortável. É difícil fazer isso. Por quê? Porque estamos condicionados por esses alimentos hiperpalatáveis. E eu preciso retirar isso, inclusive, na bipolaridade. É um dos tratamentos da bipolaridade. Eu comer com baixo carboidrato. Evitar os alimentos industrializados. Evitar os alimentos hiperpalatáveis. Esse é um ponto essencial. Essencial. E pra todo mundo que queira ter saúde mental. Você não pode... Ou se você quiser comer, sei lá, um sanduíche qualquer. Se você quer desembalar um doce, tudo bem. Mas que seja uma vez na semana. Se você fizer isso todo dia, pode ter certeza que isso está prejudicando o seu cérebro. Seu cérebro é parte do seu corpo. E esses alimentos, esse junk food, esse fast food da vida, eles estão prejudicando imensamente o seu cérebro. E levando à depressão. Levando a piora dos sintomas de bipolaridade. E aí vamos até voltar lá naquele mecanismo. Você lembra que eu te falei que um dos mecanismos da bipolaridade é um aumento do estado pró-inflamatório. Então a inflamação das citocinas aumenta. O que que esses alimentos fazem no seu corpo? Além de você ganhar peso, que já é um estado inflamatório, eles também vão levar a esse estado pró-inflamatório no seu cérebro. Então o que você come está diretamente ligado à sua saúde mental. Ah Renato, então como que eu devo comer? Cara, se você não... Se você já evitar as coisas hiperpalatáveis. O que que é hiperpalatável? Você achou gostoso demais? É provável que é hiperpalatável. A pizza. Pizza, açúcar, tudo que tiver muito açúcar, você vai querer. Seu cérebro quer aquilo. Refrigerante, que também tem muito açúcar. Você deve evitar isso. Não precisa nunca mais comer, mas vai com calma. Uma vez na semana, sei lá, qualquer coisa do gênero. E tentar a coisa mais natural possível. Como você comeria lá no campo. Lá no campo, provavelmente não vai ter tanto coisa para você desembalar. Quanto mais você está desembalando, pior você está ficando. Numa cidade corrida, isso é mais complicado. Imagina o cara em São Paulo. Ele não vai ter a maioria das pessoas, não todas, é claro. Mas será que ele vai ter tempo ali de cozinhar uma comida mais natural? Ou será que ele vai desembalar o dia inteiro? Desembala uma barra de cereal, desembala um doce. Está estressado, toma um refrigerante. Qual é a maior dificuldade em tratar alguém com bipolaridade? Eu estou imaginando assim, o cara chega lá, fala contigo. Tu confirma que o cara pode ter bipolaridade e começa o tratamento. Como é que tu... Não é essa a palavra, mas eu vou usar ela. Como é que tu confia que o cara vai seguir o tratamento? Se ele está com essa doença e ele pode ter uma mania ou uma depressão. E aí tu manda o cara tomar um remédio todo dia. Ele tem que criar uma rotina, né? Como é que tu confia que um cara que está nessa situação vai conseguir seguir um tratamento? A maioria das pessoas não vão. Mas isso funciona com qualquer tratamento, qualquer condição. A maioria das pessoas não tomam medicamento todos os dias no mesmo horário. Essa é uma realidade, né? Tem um estudo que é super legal. Que eles perguntam assim para os médicos. Você acha que o seu paciente está tomando remédio regularmente? Eu não lembro exatamente dos números, mas vamos supor que ele falou, ah, sim, 80% está tomando, né? Aí pergunta para o paciente, ah, você está tomando regularmente? Ah, uns 60%. Só que eles colocaram o chip no potinho do remédio. Então eles sabiam exatamente quantas vezes que abriu, quantas vezes que tirou o remédio, né? 20%, 30% estava tomando remédio todos os dias, né? Então, já é natural do ser humano não tomar o remédio todo dia no mesmo horário. Então quem faz isso já está na frente. Já está na frente. A maioria das pessoas não vai fazer isso, né? Na bipolaridade você tem esse desafio também, obviamente, como em qualquer outro, né? E você tem um processo de negação do diagnóstico, porque a maioria das pessoas, não são todas, não aceitam isso, né? Ah, você tem bipolaridade. Ah, será que é meia? Será que não? Ela vai passar por um processo de negação, depois um processo de aceitação, para finalmente aderir verdadeiramente ao tratamento. Na maioria das vezes isso não vai acontecer de uma só vez. É um processo, é um trabalho contínuo. E que, inclusive, a psicologia ajuda muito nesse momento, que é a terapia, né? Com o psicólogo. O psicólogo pode ajudar demais nesse processo de aceitação e de adesão ao tratamento. Que muitas vezes não é simples e não é rápido. Às vezes vai demorar anos até chegar nesse processo de adesão. Outras vezes vai demorar pouco tempo. Às vezes uma semana, às vezes um mês, né? Então é um processo de paciência e de trabalho contínuo. Mas definitivamente não é algo que comumente vai acontecer do dia para a noite. Vai ser um processo. Quais são as principais características que a pessoa... Alguém está ouvindo isso aqui agora e pode estar pensando. Será que eu tenho isso? Será que eu não tenho? Ou tem alguma coisa atrapalhando na vida dela? Ela não consegue entender o que é e está ouvindo o nosso papo e está achando que pode ser isso. O que a pessoa tem que ficar atenta para saber se pode ou não sei, se ia procurar uma ajuda? Eu acho que primeiro, a questão de analisar a própria família vai te dar uma dica grande sobre a bipolaridade ou não. Então você pensa sobre a sua família, se existem aquelas questões que a gente conversou. Segundo, pessoas com depressão na vida repetidas precisam fortemente considerar a sua bipolaridade. Esse é um grande, talvez, vácuo que ainda exista para a gente. A pessoa começou a repetir demais depressão, ela precisa considerar isso como bipolaridade e investigar. Às vezes, nessa investigação, vai estar lá que não é. Não é bipolaridade nem nada disso. Porém, muitas dessas pessoas aqui vão acabar descobrindo que, na verdade, são bipolares. Começou a repetir depressão demais, fica atento. E o que é repetir depressão demais? Três, cinco depressões na vida. Começou depressão cedo demais, fica atento. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos bipolares vão estar nesse vácuo aqui, onde até procuraram tratamento, mas foram diagnosticados como depressão ou como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque, em geral, a depressão na bipolaridade, ela tende a ser mais sofrida, tende a ser mais grave. E, com isso, a pessoa acaba procurando, mas não recebe o diagnóstico correto. E quantas pessoas, qual porcentagem das pessoas com depressão repetida, na verdade, são bipolares? Fizeram um estudo, se não me engano, na Austrália, bem legal, que pegaram o quê? 100 pessoas ali com o diagnóstico de depressão. Aí era depressão, não de bipolaridade. E falaram, vamos acompanhar esse pessoal 10 anos para ver quantas dessas pessoas, na verdade, eram bipolares e quantas que não eram. No final de 10 anos, qual o resultado? 48%, metade daquelas pessoas que, no começo, recebeu o diagnóstico de depressão, na verdade, eram bipolares. Quando você olha 10 anos para frente. Então, está aí a primeira grande dica. Depressão começou a repetir na vida de alguém? Precisa pensar em bipolaridade. Ou investigar isso. Investigar isso, né? Outro ponto é irritabilidade. Se a pessoa for muito irritada, a flor da pele, irritabilidade não é normal. A gente precisa parar com essa ideia de que ele é irritado, ele é desse jeito, é o jeito dele. Não existe ter jeito, personalidade irritada. Não existe isso. Irritabilidade é um sintoma. A irritabilidade, ela gasta demais da nossa energia, do nosso cérebro, para que ela seja natural. A natureza não ia fazer isso. É muito, é um processo fisiológico muito complicado ficar irritado. Você pode ver que depois de ficar muito irritado, o que acontece? Você fica cansado, você fica tenso. Por quê? Porque é algo desgastante. Não existe isso. Se a pessoa está irritada o tempo todo, tem que considerar que aquilo ali é um sintoma e procurar ajuda. E esse é o sintoma mais comum da bipolaridade. Não é tristeza, não é alegria. É irritabilidade. É outra dica que fica muito importante. A tua natureza não ia gastar tanta energia à toa, né? Por alguma coisa que não vai te dar nenhum resultado depois, ficando irritado, né? Isso é uma... Irritação é uma coisa estranha, né? Porque qual é o objetivo da irritação? Ela existe por algum motivo dentro da gente, né? Se defender do que, eu não sei. Mas ela acontece em momentos que não precisaria gastar toda aquela energia, né? É isso? Exatamente, exatamente. E na bipolaridade é o sintoma mais comum, mais comum de longe, né? Mesmo essa fase que eu te falei da mania, né? Que é a fase fogão, que eu costumo chamar, as pessoas acham que é euforia, alegria, né? Mas isso acontece na mania pura. Quando você vê a mania mista, que já é um detalhe, o que acontece? Se a pessoa está agitada, está inquieta, está falando muito, mas ela está irritada, agressiva, hostil, ela está se sentindo mal para baixo, mas agitada, inquieta. Então, quer dizer que não é só euforia. Pelo contrário, você vai encontrar muito mais irritabilidade. E outro ponto também, impulsividade. Se a pessoa for muito impulsiva, seja em que campo for, mas se for muito impulsiva, precisa desconfiar de bipolaridade. Então, a pessoa é depressiva, mas ela é impulsiva ao mesmo tempo. O que é impulso? Eu sinto e faço, eu sinto e falo. Não existe pensamento de medir as consequências ali no meio. Eu preciso considerar que isso é uma bipolaridade. Não fecha a diagnóstica. Só estou dando dica para a pessoa ir buscar ajuda nesse caso. Porque eu preciso pensar na consequência antes de agir. Se eu penso e já faço, se eu penso e já falo, tem algo acontecendo aqui. Essa impulsividade está muito aumentada. Eu preciso pensar o que está acontecendo. Só acontece na bipolaridade? Não. Então, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade tem impulsividade aumentada também. Mas não é a única. E muita gente também recebe o diagnóstico errado de TDAH. Existe algum perfil onde a bipolaridade pega mais? Em qual sentido você fala? Existe algum perfil idade, homem, mulher, classe social? Existe? Legal. Boa essa pergunta que a gente não tinha citado isso. Quando você pega todos os bipolares, você tem o mesmo número de homem e o mesmo número de mulher. Igual. Quando você pega o transtorno bipolar tipo 1, que é aquele mais clássico, a proporção é de 1 para 1. Mesmo tanto de homem, mesmo tanto de mulher. Mas quando você pega o transtorno bipolar tipo 2, que é aquele um pouco mais sutil, a proporção é de 2 mulheres para cada 1 homem. Basicamente é. Em geral, é 1 homem para 1 mulher. Mas nessa bipolaridade específica, transtorno bipolar tipo 2, você tem 2 mulheres para cada homem. Início dos sintomas está entre 15 e 25 anos. Então, a maioria das vezes, você vai ver os sintomas começando na adolescência. Entre 15 e 20 anos, está 28% das pessoas, do início dos sintomas. Até 25 anos, mais ainda. A bipolaridade pode abrir quadro em qualquer momento. Mas esse momento aqui, final da adolescência, início da idade jovem, adulta, ele é o mais perigoso para isso. É o que eu mais tenho que observar. Mas ela também se manifesta diferente em homens e mulheres? Porque eu estava vendo um vídeo teu que tu fala que em mulheres tem alguma coisa diferente, né? Que pega de um jeito diferente a bipolaridade. É que a questão aí da mulher é que ela tem alguns desafios a mais. Principalmente ligados à oscilação do hormônio sexual, né? Do estrogênio. Não é só isso, mas essa é uma das grandes explicações, né? Então, o estrogênio, ele é um hormônio sexual feminino, né? Responsável pela ovulação, responsável pelas características femininas da mulher, né? Não é só a mulher que tem. O homem também tem, mas em uma quantidade muito pequena, né? O que acontece com esse estrogênio? Na TPM, então, todo ciclo menstrual, vamos supor que você tem um ciclo menstrual de 28 dias. Cinco dias antes do primeiro dia da menstruação, que é a famosa TPM, o estrogênio cai. E a mulher bipolar pode ter muito mais sintomas de irritabilidade, hostilidade, alteração de humor. Tipo um catalisador. Um catalisador. Entendi. Porque ela caiu. Outro momento é o pós-parto na mulher. E aí eu tenho o que no pós-parto da mulher? Subiu muito estrogênio. É o maior ponto de estrogênio que tem é a mulher grávida. Muito alto o estrogênio. E de repente eu tenho pós-parto e é uma queda de um precipício. É uma queda super grande do estrogênio no pós-parto. E a mulher tem depressões gravíssimas. Metade das mulheres bipolares tem depressões pós-parto muito graves. E como se não bastasse, eu ainda tenho um outro desafio lá nos 5 a 10 anos antes da menopausa. Então o que é uma mulher na menopausa? É que ela parou de menstruar um ano. A média, a idade média é 51 anos de idade, parar de menstruar. Então isso quer dizer que se eu contar 5 a 10 anos para trás, o estrogênio está caindo. Devagar, 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 devagar. Está acabando o estrogênio. E aí eu tenho muitos sintomas, tanto de humor, quanto posso chegar até a ter sintomas psicóticos. Então a mulher tem 3 fases de desafio a mais do que o homem. Todas ligadas a essas oscilações de estrogênio. TPM, pós-parto e também aqueles 5 a 10 anos antes da menopausa. E o tratamento, o teu acompanhamento com uma pessoa é diferente também com mulheres que estão nessas fases? Ou tem que fazer a mesma coisa que qualquer outra pessoa faz? Teria que fazer as mesmas coisas, mas aí a gente tem que considerar outras questões. Na TPM, por exemplo, será que valeria a pena, junto com o ginecologista, algum tipo de método anticoncepcional, por exemplo, que cancelaria a menstruação, ajudaria na TPM? O único anticoncepcional aprovado pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, é o IAS, para essa TPM. Porque quando eu coloco um anticoncepcional, aquilo que era em curva, o estrogênio, se transforma em uma linha. Eu tenho a quantidade constante do estrogênio ali. Então será que isso ajudaria? Para algumas mulheres sim, para outras mulheres não. Lá nessa fase que chegou na menopausa, será que eu faço a reposição do estrogênio ou não? Preciso conversar com o ginecologista e ver a situação de cada mulher. Porque a reposição do estrogênio carrega alguns riscos, né? Talvez um aumento de risco de câncer de mama, um aumento de risco de trombose. Será que vale a pena? Será que não? Vai depender da situação de cada mulher, do histórico dela. Mas eu vou precisar estar atento a esse tipo de questão. Sem contar o planejamento da gestação, a amamentação, né? Que a mulher, que talvez a mulher queira fazer. Já atendeu algum caso assim? Alguma mulher que estivesse em alguma dessas fases? Ah, sim. Todo dia, né? Isso é todo dia. Eu achei que era uma coisa mais específica, acontecia de vez em quando, assim. Não, porque se você for atender várias mulheres bipolares, alguma delas vai estar em uma dessas fases, né? Ou do período pré-menopausa, ou na gestação, ou no pós-parto, né? Isso é algo bem comum. Porque se a gente for ver, eu praticamente falei da vida toda da mulher, né? Aham. Que é regido por essa questão do estrogênio, né? Então, a mulher realmente tem um desafio a mais na bipolaridade. E quando é que tu começou a atender pacientes? Depois de quanto tempo de ter se formado e tal? Não, desde sempre, né? Eu formei em 2011, né? Em 2011, a partir daí passei a atender. E como é que é ter essa responsabilidade nas mãos, assim, de tratar um problema psicológico de alguém, que é uma coisa que não dá pra ver como uma perna que tá quebrada? Como é que é um psiquiatra iniciante ali que vai começar a atender, ter essa responsabilidade nas mãos? É, eu acho que, primeiro, é sempre uma corresponsabilidade, né? Porque quando você tem, na psiquiatria, talvez algo que é diferente das outras áreas da medicina, não de todas, mas da maioria das áreas, é que você tem que entender e lidar com a sua impotência até certo ponto. Sua impotência parcial. Que muitas vezes você falou aí, né? Que é o quê? Eu não tenho como fazer uma cirurgia na pessoa e tirar a bipolaridade dela. Não tem como eu fazer isso. Eu tenho uma impotência parcial, por quê? Eu posso fazer a minha parte, posso fazer o tratamento, posso explicar, mas se a pessoa não faz a parte dela, não vai acontecer uma melhora, né? Imagina que eu tô dando o remédio certo, tá tudo perfeito, e ela tá bebendo todos os dias. Não tem chance de melhorar. Não tem chance. A gente vai ter que criar uma relação, um vínculo de co-participação, de relacionamento ali, de confiança, pra que as duas partes vão caminhando junto, né? Estejam caminhando juntos, pra pessoa melhorar. Só que isso pode ser muito angustiante pro médico, né? Você não tem aquela coisa que o cirurgião tem, que você vai lá e resolve, né? Então o cirurgião tem isso, né? Imagina que você tá com uma pinta lá, que é uma neoplasia, o cara vai lá, tira, você não precisa fazer nada. Você deita na cama, ele tira, ele resolveu o problema. Acabou o problema, né? Na psiquiatria não existe isso, né? Você tem que criar uma relação, um vínculo, pra que a outra pessoa também faça a parte dela, né? E nem sempre isso é fácil, porque a percepção, os sentidos, o pensamento, o comportamento da outra pessoa pode estar alterado. Então se eu estou falando com alguém que está fora da fase de humor, né? De depressão, de mania, já é difícil, né? Já é difícil a gente motivar alguém a comer bem, ou pelo menos comer melhor, a ter sono regular, a fazer atividade física, a gerenciar melhor o estresse da sua vida, né? Imagina a dificuldade que você vai enfrentar quando a pessoa tá deprimida, onde que a energia dela tá muito baixa, né? Ou numa fase que ela tem mania, onde que a energia tá super alta, né? Mas pra isso que tem essa relação, né? Tanto com a pessoa, quanto com os familiares, né? O papel do familiar, da rede, familiar, esposo, esposa, filho, não importa, amigo, né? O papel que tem na psiquiatria é excepcionalmente grande, porque é a pessoa que te motiva, né? Muitas vezes eu já tive paciente, por exemplo, em fase de mania, que falaram que achava que não tava doente, que não acreditava em nada disso, mas amava muito a esposa, e se ela tava falando, ele ia fazer. E só aceitava o que a esposa falava, né? O que que tá acontecendo ali? É um vínculo ali de amor que tá salvando a pessoa. E isso daí é todo dia. No consultório tem isso, né? A pessoa é salva por esse vínculo de amor mesmo que ela tem. Não é só estereótipo, isso se manifesta bem claramente nas questões da psiquiatria, em saúde mental, justamente por essas peculiaridades, né? A pessoa tá doente, precisa de tratamento, mas ela não reconhece que tá doente. E aí vai ser eu, um médico que ela nunca viu, ou vai ser a esposa que ele ama e confia? Provavelmente ele vai acreditar mais na esposa. E quando a pessoa é sozinha, como é que tu faz? É um grande problema, é um grande problema, né? Inclusive o próprio fato de você não ter uma rede de apoio adequada, já é um fator de risco importante pra você ter uma manifestação dos sintomas bem mais grave. Bem mais grave. Por quê? Porque provavelmente você vai tomar menos do seu medicamento, de forma irregular. Não são todas as pessoas, mas de maneira geral. Quem não tem esse apoio, tá submetido necessariamente a um estresse maior. Em casos mais graves, você vai precisar criar um ambiente protegido pra essa pessoa. Você vai precisar internar ela, se ela não tiver uma rede de apoio. Várias e várias vezes eu não internei alguém. Por quê? Porque alguém, algum familiar, alguma pessoa amada, bateu no peito a responsabilidade. Falou, não, eu vou ficar junto, eu vou cuidar, eu vou ver. E não é fácil. Não é fácil. Mas a pessoa ficou. Porque imagina que a pessoa nem tá dormindo. Tá dormindo uma hora por noite. Tá agitado. Você tem que ficar a virgem a ela pra ela não sair e gastar todo o dinheiro da família. Não é uma tarefa fácil. Mas vários familiares fazem isso. Pra evitar a internação. Então, se a pessoa tá sozinha, vai ser difícil. Vai ser difícil. Você vai precisar colocar ela num ambiente protegido até que ela saia daquela fase e aí ela mesma consiga se proteger, se cuidar. Obviamente, né? Esse seria o objetivo. Então, pessoas que vivem sozinhas têm sintomas mais graves. Tanto como causa, como consequência. E aí é mais difícil pra te ajudar essa pessoa a tratar? Ah, com certeza. É um desafio maior? Muito maior. Muito maior, especialmente em crises, né? Você tem alguns estudos super interessantes. Como, por exemplo, olharam a taxa de esquizofrenia, né? Que é um transtorno psiquiátrico psicótico, né? A psicose predomina. Em imigrantes na Inglaterra, era muito maior do que do país natal deles, né? Então, você via ali a taxa a 1% aqui. Mas, quando eles emigravam, peraí, saltou pra 4%, 5%, o que aconteceu? Porque que as mesmas pessoas, ao emigrarem de seus países, começam a ter muito mais sintomas em saúde mental. Justamente por esse isolamento, mesmo que a pessoa se feche dentro de uma comunidade ali, né? Por exemplo, a brasileira, não importa qual seja, lá em Londres, ainda assim, eles vão estar submetidos ao isolamento cultural. E isso, por si só, é um estresse pra jogar lá no alto as taxas de esquizofrenia. Isso já é bem conhecido, populações imigrantes dos países têm muito mais problemas de saúde mental. Do mesmo jeito, pessoas que vivem sozinhas vão ter mais problemas, mais dificuldades em saúde mental. Então, a família é comprovadamente, cientificamente comprovado que faz bem pra pessoa. Ter uma família unida, ou próxima, alguém pra se apoiar, interfere no tratamento. Isso já é comprovado. Ah, com certeza. Isso é muito protetor. Com exceção de pessoas muito difíceis, né? Estamos falando aí de mãe, pai, que tem algum nível de psicopatia mesmo, né? E nesse caso, é óbvio que a família não vai ajudar, mas isso é exceção. A maioria das famílias não são assim, né? E esse é um outro ponto do ambiente alienígena que a gente vive, né? Nós estamos bem mais com o tecido social rasgado. A gente não tem mais aquelas questões de família, né? É raro de você ver alguém com muitos irmãos hoje em dia, né? A maioria das pessoas tem poucos irmãos. Vem poucos pais. E isso no Brasil, que é um país que considera bastante a família, né? É um país ainda culturalmente que valoriza a família. Quando você vai pra países como a Europa, Estados Unidos, a distanciamento entre a família é algo impressionante, né? É esperado que você vá sair de casa 18 anos e pronto. Se você não saiu com 18, você é um fracasso completo. É, todo mundo começa a te perguntar o que está acontecendo com você, que você ainda não saiu de casa, né? É minha saúde mental que eu estou querendo preservar. Por exemplo, é uma boa desculpa agora, né? É uma boa desculpa que o pessoal usa, né? Até isso a gente não para pra pensar o quão isolados estamos, né? Em cidades ainda mais, né? São coisas simples, né? Estava entrando no elevador hoje, né? No hotel, e várias vezes eu observei que ninguém dava bom dia. Ninguém cumprimentava e tal. O que em algumas regiões do país, em cidades menores, é algo que não existe isso. Se você não fala bom dia, o pessoal acha que é o fim do mundo, né? Mas numa cidade muito grande como São Paulo, isso é normal. As pessoas não cumprimentam uma a outra. Não sei se você que vive aqui tem essa impressão. Não, é que eu fico olhando pro chão o tempo inteiro e não dou pra ninguém. Mas eu até vou falar porque no meio desse ano, no inverno, eu fui pra uma cidadezinha do interior aqui de São Paulo. São Francisco do Xavier. É uma cidadezinha bem pequenininha. E lá eu percebi que todo mundo, quando a gente estava andando de carro assim na cidade, quando um carro passa pelo outro, o cara sempre fazia assim, de dentro do carro. E aí eu comecei a fazer de volta, sem perceber. Porque aqui eu não dou pra ninguém, ninguém dou pra mim. E tá todo mundo na nossa, né? Só da gente fazer assim um pro outro, já sentiu uma alegria, uma coisa. Uma felicidade um pouco maior do que viver nesse negócio aqui. E isso é muito importante, né? Porque a conexão humana, ela faz parte e não é pouca parte. A conexão humana é a base da felicidade. Isso daí já tá bem demonstrado em várias pesquisas, né? Se você não tem... Duas coisas são muito importantes pra felicidade real, né? Uma é conexão humana e outra é você ter um propósito. Sentir que importa alguma coisa que você faz. Você precisa desses dois grandes ingredientes, né? E se você não tem essa sensação de conexão humana, as coisas se perdem muito. O ser humano não foi... Não evoluiu em ambientes sozinhos. Isso era impensável anteriormente, né? Anteriormente, tudo que você fazia era junto. Por quê? Porque você vai ficar na selva sozinha? Isso não existe, né? Você vai se defender como? Você vai caçar como? Não tem jeito. Mas hoje a gente consegue ficar sozinha. Hoje a gente consegue ficar sozinha. Culturas como a japonesa, né? Que é alto PIB, né? O pessoal tem muito dinheiro. No entanto, são as maiores taxas de suicídio. Porque é uma cultura muito isolada. Muito sozinha, né? Você não tem essa interação social, né? Então, a base da felicidade está na conexão humana. Se você não se sente conectado, né? E isso, por trabalhar com psiquiatria no meu consultório, eu já vi salvar pessoas inúmeras vezes. Não foi uma vez, né? Muito, né? Já perdi as contas de quantas vezes eu vi alguém falar. Não, eu só não me mato por conta da minha filha. Porque ela existe, né? Ah, eu só não faço isso por conta da minha esposa, né? Então, o que aconteceu? O vínculo ali salvou a pessoa no momento de desespero. Depois ela sai daquele momento de desespero e nunca mais pensa nisso. Mas e se ela não tivesse aquela pessoa naquele momento? Se ela não tivesse aquele vínculo? Era capaz dela fazer uma besteira que ia ir para o resto da vida e acabar com a vida dela. E o vínculo salvou ela disso, desse impulso, né? Como é que tu lida com o elemento suicídio no consultório? Quando alguém traz isso? Porque é muito delicado. Qualquer palavra ou qualquer atitude errada pode disparar isso na pessoa ali. Deve ser delicado para cacete quando alguém traz isso. Como é que tu aborda isso? O suicídio, que muitas vezes é um tabu, né? É uma realidade na psiquiatria, né? Você tem aí 10% das pessoas com esquizofrenia, 15% das pessoas com bipolaridade suicidam, né? Então é algo que você vai enfrentar sendo psiquiatra, né? A primeira coisa que você tem que pensar é que o suicídio é fruto de desesperança. A pessoa perdeu a esperança. Porque o ser humano vive de esperança. Se você está numa situação muito ruim e você acha que aquela situação vai acabar e vai melhorar, você aguenta aquela situação. Se você está numa situação muito ruim e você não vê esperança de melhora, você acha que aquilo ali não vai melhorar, que dali é só piorar, aí você está num ponto muito perigoso. Tanto é que uma das perguntas que eu mais uso para avaliar o risco de suicídio é o quê? Você tem esperança de que isso vai passar? A maioria das pessoas vai falar, não, é, está ruim demais, mas eu tenho esperança que eu vou melhorar, em algum momento eu melhoro. Quando a pessoa diz que não tem esperança, aí você tem um ponto delicado e um ponto difícil, que você vai precisar proteger aquela pessoa de alguma maneira, né? Ou chamando os familiares para acolher e dizer do risco que aquela pessoa está correndo. Em casos mais extremos você vai precisar internar, mas na maioria das vezes não, né? E outro ponto é não ficar tendo medo de falar para a pessoa se ela está pensando nisso ou não. Porque muitas vezes o pessoal fica cheio de dedo achando que se eu pergunto para a pessoa, ah, você quer se matar, a pessoa vai dar ideia para a pessoa. Isso não existe, ninguém tem ideia. É uma atitude tão drástica, tão complicada, que a pessoa não vai ter uma ideia do nada porque você falou isso. Você precisa avaliar aquele risco que ela está submetida até para proteger essa pessoa. E muitas vezes conversando com a pessoa, protegendo ela através dos familiares e das pessoas que importam, isso é contornável. E a pessoa vai sair daquele momento de desespero e desesperança e vai melhorar e nunca mais vai tentar ou pensar em suicídio, né? O que é uma realidade, que é importante a gente dizer. 90% das pessoas tentam suicídio, nunca mais tentam novamente. Nunca mais, né? Por quê? Porque viram que isso foi algo no desespero e na desesperança, né? E ao melhorar daquilo, encontram um propósito, encontram uma melhora, né? Nunca é algo que a pessoa está em sã consciência. Ela está sofrendo de alguma maneira. Ou com a depressão, ou com qualquer outro tipo de bipolaridade, esquizofrenia. Algo está acontecendo para ela considerar isso. Algo está acontecendo. Onde é que tu enxerga o ponto de eu estou conversando com essa pessoa, ela disse que não tem esperança? Tá, eu posso continuar conversando com ela ou tenho que acionar os familiares? Quando é que tu percebe que o negócio está sério mesmo, que essa pessoa está correndo risco? Se ela não tem esperança, está correndo risco. Aí tu já aciona. Se ela falou que não tem esperança, tu já procura familiares. A gente tem uma escadinha. Primeiro é o seguinte, é uma escadinha de gravidade, por assim dizer. Primeiro é você pensar que seria melhor morrer do que viver. Então, isso é um pensamento. Não necessariamente eu estou pensando em fazer algo contra mim. Eu só estou pensando sobre isso. Se é melhor ou não. Segundo ponto de gravidade seria o quê? Você pensar em se matar de verdade. Aí já é um segundo ponto de gravidade. Terceiro seria você planejar algo. Então, eu estou planejando. E quarto seria eu planejar estruturadamente. Ah, então eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo outro, depois aquilo outro. Então, aí eu já tenho níveis de gravidade. A maioria das pessoas não vai chegar no planejamento. Mas se eu tenho planejamento e a pessoa não tem esperança, eu vou ter que tentar, abrir os olhos. Outras questões também a gente sabe que é fator de risco. Quais são fatores de risco? Ser homem. Mulheres tentam muito mais do que os homens. Mas os homens se matam muito mais. O que justifica isso? Porque o número de tentativas aqui é maior. E aqui, ao finalizar, é muito maior entre homens. Porque os homens fazem tentativas muito violentas. Então, ou é arma de fogo ou algo do gênero. Muito graves. Então, não tem muita chance de escapar. De maneira geral. Então, o principal fator de risco. Ser homem e o uso de álcool. A imensa maioria existe o uso de álcool junto. Talvez para retirar os freios. Talvez para retirar as inibições. Ou o impulso a aumentar. E terceiro ponto seria se já tentou antes. Essa é uma grande ilusão que as pessoas têm. Ou um desconhecimento que as pessoas têm. De quem quer, realmente faz. Isso é uma bobagem. Se a pessoa já tentou outras vezes, Isso quer dizer que é um sinal de alerta importante Que eu preciso tomar cuidado. Esse, na verdade, é o maior fator de risco que tem. Então, tem que montar um quadro sobre isso. Eu analiso se existe o planejamento ou não. Analiso os fatores de risco. E aí, chamar aquilo. Chamar a família. Chamar outras pessoas. Ou, se estiver muito grave, Internar para proteger a pessoa. Porque vai passar. Se a pessoa é protegida, bem tratada. Bem tratada no sentido, com o medicamento correto. Com o tratamento correto. Aquela fase vai passar e ela vai ficar bem. Como é que funciona a internação? No sentido legal da coisa. Tu pode acionar o Estado? Tu aciona o plano de saúde? Tu aciona a família? Como é que fica o direito individual da pessoa De não ser internada? Como é que funciona isso? Onde é que ela perde o direito de Ficar em casa, por exemplo? Você tem a internação voluntária Que a pessoa vai por conta própria. Isso aí é a mais comum, na verdade. Você tem a internação involuntária Que aí a pessoa não quer ser internada Mas ela é internada mesmo assim. Quando que ela pode ser feita? Ou quando que ela deve ser feita? Quando representar um grande risco Para ela, para a vida dela Ou seja, ela está com uma ação suicida grande Ou para a vida de outras pessoas. Isso, em geral, vai acontecer Quando a pessoa tem uma coisa Que a gente chama de quebrar O juízo crítico da realidade. Ou seja, ela perdeu a capacidade Por conta da doença Seja qual for De julgar criticamente a realidade. A pessoa está achando Que está sendo perseguida. Então ela começa a se defender E começa a atirar Nas pessoas que estão na rua. Porque no delírio dela Ela está sendo perseguida. Só um exemplo qualquer. Ela começou a ouvir vozes E essas vozes estão mandando Ela fazer algo qualquer Que é perigoso para ela Ou para a família dela. Então quando ela quebra Com o juízo crítico da realidade Aí outras pessoas Têm que tomar a decisão por ela. Porque agora ela não está capaz Temporariamente De tomar decisões na sua vida. Ela está se colocando em risco E está colocando em risco As outras pessoas. Para fazer uma internação involuntária Você precisa Do médico psiquiatra Dar o relatório Falando que precisa Que é necessário Uma internação involuntária E dos familiares Um familiar pelo menos Concordar com isso. Então aí o familiar concorda A pessoa é internada Assim que ela retoma O juiz crítico da realidade dela Com tratamento Aí ela pode decidir Se ela vai ficar internada ou não. Quando aqueles sintomas vão embora. E você tem internação compulsória Porque aí é o juiz que manda internar. Por alguma situação qualquer Aquilo ali foi um processo legal E o juiz falou Não, precisa internar. Claro que o juiz Vai se respaldar com O laudo do médico psiquiatra Ele vai pedir para o médico psiquiatra Ir lá analisar O médico vai falar Realmente tem um risco muito grande E ele vai ser internado. Já passou por alguma dessas De chegar em juízo? Por todas, né? Já passou por todas Todas esses tipos aí já. É porque em geral A internação compulsória Ela é pedida pelo familiar O familiar vai lá no juiz E fala Preciso internar essa pessoa Como eu já fui perito Na área de psiquiatria forense Então eu já vi Todas essas situações Como é que era esse trabalho De perito Na área da psiquiatria? Resumindo assim A psiquiatria forense é tudo aquilo Que o direito Ou o juiz Vai precisar do médico psiquiatra Para decidir Por exemplo Vamos supor que o cara Roubou algo Na loja E aí ele fala Não, eu sou bipolar Eu estava em episódio de mania O juiz não sabe Psiquiatria Obviamente Então ele vai Indicar um perito Para falar Realmente Ele estava aí Estava alterada A mente dele E esse roubo Ele não queria fazer Era sintoma Aí o perito Vai decidir Vai entrevistando a pessoa Vai decidir o que? Se existe Um juízo crítico Da realidade Se ele entende O que é certo O que é errado Ali E se existe Uma capacidade De seguir O certo e o errado São duas coisas diferentes Primeiro eu tenho que entender Se é certo ou errado Eu tenho que ter essa compreensão E depois eu tenho que Conseguir me segurar De acordo com o que eu Acredito Então são dois pontos Que o perito Vai precisar avaliar Numa situação como essa Aí imagina que ele realmente Estava numa fase de mania Aí o juízo Obviamente Não vai mandar Aprender ele Por quê? Porque ele não estava Dentro Com o juízo claro dele Não era ele Não foi por querer Que ele fez isso Foram pelos sintomas Aí vai ser outro tipo De conduta Que o juízo vai tomar Mas para isso Você precisa do psiquiatra Quanto tempo Você ficou nesse trabalho? Uns dois Três anos Por aí Teve algum caso Que te marcou? Tu conversava com o cara Que estava sendo julgado Cara a cara Tu ia ter que falar Com a pessoa Sim, sim E como é que era? Teve algum caso específico Que foi interessante? Até que teve Mas eu não posso Falar desse Porque esse é muito É muito claro Qual que foi Esse no De domínio público? É? É Esse todo mundo saberia O que é Mas eu tenho jeito Mas assim Em geral É um trabalho Que eu fiz Por pouco tempo Porque Tem algo ali Que Que é difícil Porque você não tem Uma parceria entre você E a pessoa do outro lado Da mesa Muitas vezes a pessoa Do outro lado da mesa Está tentando te enganar Ou mudar De alguma maneira A sua A sua percepção Para o próprio bem dela Então imagina que Tem um cara Que é traficante Esteja lá Preso E falou que não Isso aí é Por dependência própria Ele vai tentar Me convencer Que é dependência própria Então você vê Como a relação Não é de parceria Necessariamente Entre você E a outra pessoa Então o investigador É Muito mais Para esse lado Enquanto No consultório Com o seu paciente É uma relação De parceria Vocês dois Querem a mesma coisa Você quer Que ele melhore Ele em teoria Não vai ficar Te mentindo Ou tentando Te enganar Porque não é do interesse Dele isso Ele quer melhorar Ele buscou ajuda Para melhorar Foi algo que eu fiz Por pouco tempo E nesses casos 100% dos acusados Queriam te provar Que eles tinham O problema Né? Sim Nenhum queria provar Que não Alguns não Alguns já falavam De cara É minha quinta vez Mesmo Isso aí é desse jeito Só estou usando O tempo do estado Aqui Já falava de cara Mas outros não Outros tentavam Enganar de alguma maneira Né? Se tiveram uns Que o caso era real mesmo Que o cara Tinha algum problema Com certeza Isso tem Isso tem Com certeza Apesar de ser um ponto Que é importante De lembrar Né? Que Apesar de poder acontecer De alguém Um surto psicótico De alguém com bipolaridade Ou com esquizofrenia Durante um surto Muito grave Vem Vem agredir Outra pessoa Essas pessoas São muito mais Sujeitas A serem vítimas De um crime Do que cometer crime Esse é um grande preconceito Né? De achar que a pessoa Que tem a bipolaridade Ou com qualquer tipo De problema De saúde mental Vai ser violento Ou agressivo É um medo Já enraizado Na nossa cultura Né? Quando a verdade É o contrário Elas sofrem muito mais E são muito mais Vítimas de agressão Do que vão Do que vão realmente Agredir durante o momento Né? De surto Apesar de poder acontecer E algumas vezes Eu cheguei a ver Realmente alguém Que estava em surto psicótico E tinha cometido Agressões Ou quebrou as coisas Todas, né? Por aí vai Mas as pessoas Elas são vítimas De agressão Porque a família Não tolera mais Aquela pessoa Que tem problema Ou porque ela Sai na rua E faz uma coisa Que não é Socialmente aceita E ela apanha Em que casos Que acontece isso? Na própria bipolaridade Você tem durante A fase de mania Agitada O que? Um aumento De atividades Potencialmente dolorosas Então você tem Um aumento De envolvimento Com atividades Potencialmente dolorosas O que isso pode ser? A pessoa pode beber Muito mais E começar a dirigir É potencialmente doloroso A pessoa pode estar Num bar E começar a paquerar A mulher do outro cara Provavelmente Vai tomar uns supapos No trânsito A pessoa vai estar Muito mais irritada Muito agressiva Alguém fecha ela E ela já desce do carro E começa a bater no outro Quebrar o carro Sabe-se lá Se o outro cara Está armado E por aí vai Então você tem Um conjunto De impossividades E de envolvimento Com atividades Potencialmente dolorosas Que uma hora Acaba dando problema Uma hora Acaba dando problema Por isso que Essas fases de mania Às vezes passam Despercebidas De outras coisas Muita gente Isso aconteceu demais Acidente de carro Porque o cara Está em mania Na fase de mania E ele acelera demais O carro Bate o carro Aí ninguém vai falar Que foi pela bipolaridade Que ele está Com aquele acidente Não, ele estava Correndo demais Mas está correndo Por quê? Ele estava com Uma alteração Neurobiológica No cérebro dele Que estava levando ele A ficar muito mais Impulsivo Muito mais agressivo Muito mais No sentido de hedonismo E acelerou o carro Demais Não foi para acelerar O carro demais Foi a causa Base é da bipolaridade Isso é frequente Não é à toa Que pessoas com bipolaridade Têm 10 anos De estimativa de vida Dá menos Do que pessoas Que não são bipolares Claro que eu estou falando Na média geral Porque não é Só porque a pessoa Tem bipolaridade Que ela vai falecer 10 anos a menos Não, estou falando Que na média geral É 10 anos a menos Com pessoas que não tratam Quando a pessoa trata Isso melhora bastante Mas essa média Ela é menor Do que a população Normal Porque ela se envolve Mais atividade de risco Ou porque isso também Afeta o organismo Da pessoa O estresse Essas fases Elas deixam a pessoa Mais debilitada A saúde dela E ela acaba morrendo Antes também Você tem É ser uma excelente De questão Disso Eu acho que Primeiro Por conta Do aumento De risco Que a pessoa Está submetida E que uma hora Acaba dando problema Outra Pelas comorbidades O que é comorbidade? É uma doença Que vem junto Com a outra Então Se fala comorbidade Você está falando De uma doença Que vem junto Que ocorre Ao lado Da bipolaridade Problemas de tireoide Tem uma associação Muito forte Com a bipolaridade Obesidade Tem uma associação Moderada Síndrome do intestino Irritável Tem uma associação Forte E doenças Cardiovasculares A grande A grande Questão Nós falecemos Hoje em dia A maioria das vezes Por doenças Cardiovasculares Essa é a grande Causa de morte Hoje em dia Não é mais Desnutrição Apesar de ainda existir Não é a causa Maior E na bipolaridade Por várias questões Que a gente Conversou Você tem um aumento De incidência Doentes cardiovasculares Por exemplo A obesidade É bem mais comum Na bipolaridade Do que na população Em geral Por conta daquele aumento Da impossibilidade Naquela compulsão alimentar Aquela depressão Que a pessoa ganha Muito peso Está muito associada A cirurgia bariátrica Também Muitas pessoas Que fizeram cirurgia bariátrica São bipolares Então tudo isso Contribui Para que essa taxa Para que essa Idade média De estimativa de vida Na bipolaridade Seja reduzida Em até 10 anos E tem também A própria questão Da inflamação Do estado Proinflamatório Que a bipolaridade Pode causar Por si só Mas a gente ainda Não tem uma resposta Super clara Sobre isso Apesar desse estado Proinflamatório Provavelmente Estar envolvido Nisso também Vamos abrir Para perguntas Aí Caio Opa O que a galera Está mandando Vamos lá Vamos de telegram Aqui Começando com O Meu xará Aqui o Caio Mandou Opa boa tarde Minha questão é a seguinte Quais os riscos De parar um tratamento Com remédios Antidepressivos Na metade Na metade? Como assim? É Acho que durante O procedimento Qual que é a grande Questão Assim com O tratamento Quando você passa O medicamento Você tem aí Um planejamento Com esse medicamento E é muito comum Das pessoas Ficarem tentadas De alguma maneira Parar com o remédio Isso é mais comum Do que a gente imagina A maioria das pessoas Vai tomar mais ou menos O remédio Vai parar o remédio É mais raro Você ver alguém Que realmente Toma todo dia No horário correto Do que o contrário Você corre vários riscos Por exemplo Para alguém que é bipolar Se ele parar O antidepressivo De uma hora para outra Isso pode levar A piorar os sintomas Dão vários efeitos Rebotes Então você tem A maneira correta Que em geral A gente vai reduzindo Pouco a pouco Por uma determinada Porcentagem Que eu só não vou te falar Porque senão Você vai tentar Fazer isso em casa Mas você tem Uma forma correta De tirar o remédio Se você tira ele Rápido demais De uma hora para outra Você pode dar efeito Rebote do remédio Não só por conta De parar Não só por conta Que os sintomas voltam Mas pela retirada rápida De mais do remédio Você cria um novo problema Para você Então não pare Não pare E se for parar Tem que consultar O médico Converse com o médico Que é outra coisa Não precisa ter medo De falar para o seu médico Que esse remédio Está uma porcaria Não está funcionando nada Está tudo bem Falar isso O próprio médico Se ele é um bom médico É claro Vai compreender Que essa é uma realidade Às vezes você não vai acertar No primeiro medicamento Por quê? Porque cada organismo É diferente Cada pessoa metaboliza Diferente medicamento Às vezes o remédio Que eu acho que é o melhor Não vai ser E aí a gente vai ter Que tentar de novo Por isso que essa parceria Essa relação Entre o médico e o paciente Na psiquiatria É essencial É essencial Tu tinha dito Que o primeiro remédio Que foi feito Para bipolaridade Foi em 49 Foi lítio Foi isso Antes disso O que o pessoal tentou Para curar? Rezava Resilhava Tinha alguma coisa estranha Assim que o pessoal Tentou procurar Tinha algumas coisas Tinha choque de insulina Dava insulina A pessoa entrava Na hipoglicemia Tinha banhos gelados De hipotermia Era todo tipo De tratamento Nada a ver Você tinha Lobotomia Em casos mais graves Basicamente Você enfiava Um alfinete Ou um instrumento No meio da testa Da pessoa Você lesionava O cérebro dela Tratamentos Como eletroconvulsoterapia Mas não essa Que a gente tem hoje Que seria Aquele eletrochoque Lá de antigamente Você ainda não tinha Anestesia adequada A história do lítio É uma história milagrosa Na verdade Ele inaugurou A ideia Porque pensa Antes de 1949 Toda a humanidade Não acreditava Que existiam remédios Ou possibilidades De remédio Para tratar Algo que fosse emocional Que se manifestasse De maneira emocional Então se você Vê alguém Com esquizofrenia Bipolaridade Depressão A ideia era Que você estava Possuído por demônio Ou a ideia Era que aquilo ali Não tinha cura Que era fraqueza E tal O lítio Veio mudar Tudo isso Eu falo 1949 Mas antes disso Já existiam relatos De usar o lítio Em 1949 Teve um médico Australiano Chamado John Cadet Que pensou Deixa eu dar Esse lítio aqui Para essas pessoas Que estão internadas Qual que era a ideia Antes Você tinha uma bipolaridade grave Você era internada ali No hospital Nunca mais saía Na sua vida Você só ia ficar ali A vida toda Não tinha esperança De sair Ele deu para seis pacientes E milagrosamente Os caras melhoraram Pararam de ficar agitados Ficaram calmos E foram para casa Isso hoje A gente acha normal Na época Foi um acontecimento Como assim A pessoa que antes Estava dentro De um hospital psiquiátrico Foi embora para casa Você está vivendo com a família Isso não existia Isso foi O que inaugurou Toda uma era Daquilo que a gente Hoje acha que é normal De existir remédio Para ajudar Com qualquer questão Que se manifesta Em saúde mental Então o lítio Foi o que trouxe isso Em 1949 Até agora Foi uma revolução Completa Ele inaugurou Psicofarmacologia E por que o lítio? O lítio Até hoje A gente não entende Muito bem Como que ele funciona A gente sabe De alguns mecanismos Que ele funciona Mas são bem complexos E é um caso a parte Porque o lítio Se você for pensar 1949 Até hoje Então é um remédio De que? Que a gente sabe dele Há 70 anos Ele ainda continua Sendo primeira opção Primeira linha De tratamento Na bipolaridade Qual outro remédio Você conhece Há 70 anos Que ainda continua Com a primeira linha O lítio Ele é um elemento natural Você vai lá Na tabela periódica Ele é o número 3 Lá De outras maneiras No nosso cérebro No nosso organismo Que consegue estabilizar O humor Na bipolaridade Principalmente Essa fase agitada Não é pra todo mundo Não é pra todo mundo Porém consegue Na época Você tinha até Histórias Anedotas De que Tinha certas regiões No sul da França Que tinha muito lítio Na água E como não tinha remédio Na época Eles levavam Essas pessoas Para essas regiões E elas davam Uma melhorada O cara dá um mergulho E voltava bem Voltava melhor O surfista feliz É claro que na época Eles não sabiam Que era pelo lítio Mas foi a partir daí Que começaram A pensar sobre isso O lítio Veio Com essa importância O Kurt Cobain Também Ele até O Kurt Cobain É em lítio Porque ele era bipolar O Kurt Cobain É um bipolar clássico Ele começa na adolescência Recebe o diagnóstico Errado De transtorno Déficit de atenção E hiperatividade Muito impulsivos De droga Bebida Pressão Mais pesado que o céu Tem a biografia dele Mais pesado que o céu Conta toda a história dele Também ele teve uma infância Um pouco estranha Ele ia desenvolver qualquer coisa Porque o cara morou Embaixo de ponte Morou no carro A família dele Era toda quebrada O pai brigava com a mãe E foi embora de casa E ele ficou meio desamparado Ele teve muito problema Que desencadeou Tudo isso aí Mas eu queria saber Por que o cara Decidiu testar o lítio Ele já estava sendo usado Em alguma coisa? Já tinha antes Essas anedotas De que o lítio Poderia acalmar De alguma maneira Se você ir mais para trás 1880 Por aí Já tinha relatos De médicos Que aqui e ali Experimentavam Algumas formas de lítio Ele não foi o primeiro A pensar no lítio Você já tinha relatos De que aqui e ali Será que esse lítio Aqui não funciona E tal Ele tentou botar a prova Ele foi o que provou Que isso acontecia Mas outros Já tinham tentado De alguma maneira Mas assim Teve um problema A história não é tão bem sucedida Assim Depois ele tentou Dar doses maiores de lítio E quando ele tentou Dar doses maiores de lítio A pessoa intoxicou E morreu No próximo experimento dele Aí eles descobriram Que o lítio Tem um intervalo terapêutico ideal Entre 0.8 e 1.2 Se você passa demais No sangue Se você passa demais Dessa dose A pessoa fica intoxicada Então o próximo experimento dele Foi um fracasso Aí ele voltou Ele voltou a dose Para uma dose menor E viu que funcionava Doses menores Pessoas que funcionam Então tomam um monte Exatamente E não deu certo Vê mais uma aí Tem a próxima aqui Que é a do Alexandre Ele mandou Boa tarde doutor Renato O uso de psicoativos Como cogumelos Alucinógenos No tratamento De transtornos psiquiátricos É levado a sério Hoje em dia No meio científico Ou ainda é um tabu? Não para bipolaridade Na bipolaridade A gente não tem nenhum estudo Em relação a isso Mas tem sim Uma vertente Da psiquiatria Hoje em dia Que está estudando Algumas questões Para ver se não melhorariam Algumas Algumas condições Na psiquiatria Um exemplo disso Seria a ayahuasca A ayahuasca O santo daima Como alguns chamam Que é estudado Para depressão Mas aí Quando a gente Vai falar Dessas alucinógenos Dessas substâncias Psicoativas A gente tem que entender O que a gente está falando A gente tem que entender Que você não está falando Da ayahuasca Alguma substância Que está dentro Da ayahuasca Que em determinada dose Funciona Veja bem Eu terminei de dar O exemplo do lítio O lítio O cara deu Para o outro Melhorou Foi um maravilha Um milagre Ele deu um pouco mais E o que aconteceu? O pessoal morreu Então a diferença Entre remédio E veneno É a dose Então eu preciso De isolar Dentro da substância O que é bom Eu preciso decidir Qual é a dose segura E é isso Muitas vezes Que as pessoas não entendem Elas olham Um estudo de canabidiol Por exemplo E o estudo de canabidiol Está provando Que é bom Para a ansiedade E falar Então vou fumar maconha Que é bom Para a ansiedade Não, peraí Vamos com calma A maconha Tem quatro mil substâncias Lá tem o THC Que faz o contrário disso E se você isola Só os canabidiol mesmo E deixa ele puro Que é algo bem caro De fazer Aí sim Você tem o canabidiol Que é usado nos estudos E mostra que realmente Funciona para a ansiedade Tem lá vários estudos Mostrando isso Nossa, aí fumou no prensado É, agora o cara Vai fumar prensado Lá do Paraguai Não vai funcionar isso Tem que ser os que tem Aqui no flow É, isso aí Quer tratar alguma coisa Vem pro flow Eu não sei de nada Mande o ruído Aqui é o puro É o puro do puro Os mais caros possíveis Diretamente da Califórnia De parte para a próxima Aqui o João mandou Boa tarde, doutor Renato Há uns dois anos Eu conheci um cara Que os amigos De longa data dele Diziam que ele era sociopata Mas para mim O cara era normal Minha questão é Qual a diferença Entre sociopata E psicopata E como identificá-los É, o que você tem Na psicopatia Na verdade O termo que você teria Para isso é Transtorno de personalidade Antissocial É isso que está ali Oficialmente no diagnóstico Mas resumindo O que seria um psicopata É alguém incapaz De empatia pelo outro A partir disso daí Você vai deduzir Todas as outras questões O que é empatia? É eu me colocar No lugar do outro Essa é uma capacidade humana Super importante Se eu sou incapaz De me colocar No lugar do outro Eu começo a objetificar o outro As outras pessoas Nada mais são Do que Meios para eu conseguir algo Então eu vejo alguém Eu falo Nossa, como que eu posso Usar essa pessoa Para conseguir o meu meio O meu objetivo final Então a pessoa Não sente amor verdadeiro Ela só sente posse Pelo outro Ela não tem remorso Ou culpa Do mesmo jeito Se você não tem remorso Você joga uma caneta Na parede Você não vai ficar Nossa, coitada da caneta O psicopata faz isso Com o ser humano Ele objetifica O outro ser humano E não tem culpa Não sente remorso Pelas outras questões Pela base E aí tem uma ilusão De que psicopatas São serial killers Ou violentos Não, isso aí são mais Psicopatas mais burros Mesmo Você tem vários aí Pessoas que são psicopatas E estão no congresso nacional Ou estão São CEOs de empresa Você tem vários estudos Mostrando que as pessoas Que chegam Nos cargos mais altos Da escala corporativa Tem alto grau de sociopatia Por quê? Porque provavelmente Isso se torna uma vantagem Naquele ambiente Você não tem empatia Passar a perna no outro De alguma maneira ou outra Na política É muito comum também Você ter muito sociopata Com grande sucesso na política A gente já viu alguns Na verdade Que você pode confiar Ou não Por quê? Porque o ambiente Faz com que aquela questão De não ter empatia Pelo outro Se torne uma vantagem E não uma desvantagem Dependendo do ambiente A pessoa vai muito bem E dependendo da inteligência dele O cara pode virar Talvez um bandido Burro Violento Que é preso Ou ele pode virar O senhor de uma empresa Ou ele pode criar O Facebook Não fui eu que disse Não fui eu que disse Pode derrubar esse vídeo Mas eu ia te perguntar De repente o avião cai Aqui no saque E acontece É possível um bipolar Que esteja numa fase de mania Se aproximar Dessas características? Muito 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 Não são Todos os bipolares Mas alguns bipolares Em fase de mania Ficam idênticos A alguém com psicopatia Porque ficam Muito arrogantes Muito E é importante dizer Que isso é um sintoma Causar por uma alteração Neurobiológica Porque a pessoa é assim Não é a personalidade É assim que você vai diferenciar A de psicopatia Você vai ver que antes Ela não é assim Ela passa por intervalos Que ela não é dessa maneira Mas tem um momento Que ela fica muito fria Muito dura Com pouca empatia Pelos outros Arrogante demais Pode chegar até A ter uma coisa Que a gente chama De grandiosidade Que aí não é só Se achar não Eu sou o cara Eu vou revolucionar A cidade de São Paulo E por aí vai Então isso pode acontecer Mas é uma manifestação Limitada no tempo Não é algo Que a pessoa sempre é Dessa maneira E essa grandiosidade Às vezes pode Se manifestar De forma mais sutil Em formas Em algumas formas De bipolaridade Como por exemplo Um senso de razão aumentado A pessoa acha Que tem razão sempre Ela não acha Que você me dá a opinião Eu falo Não, eu que tenho razão E por aí vai O que acaba Tornando a pessoa Um pouco mais difícil De conviver Toca mais aí Vamos para a próxima Aqui que é do Johnny Ele mandou Boa tarde Doutor Renato Tenho duas questões Atualmente Há exames clínicos Capazes de diagnosticar Doenças psiquiátricas Como depressão E bipolaridade Se não Existe algum Em desenvolvimento E por último Assim como Algumas outras doenças Depressão Pode curar Sozinha Com o tempo E sem Nenhum tratamento Obrigado O nosso sonho É esse O problema Em saúde mental É uma falta De marcador biológico O que é um marcador biológico É um exame Você quer ver Se tem problema Na tireoide Você faz Um exame de sangue Vai estar lá Que vai estar baixo O exame de sangue Você tem problema Na tireoide Resolvido Diabetes Mesma coisa Pressão alta Vai lá Vai aferir Sua pressão Nossa Sua pressão Está alta Você tem pressão alta Em toda Psiquiatria A gente não tem isso Então o nosso sonho É esse desenvolvimento De um marcador Biológico Claro O sonho Seria eu fazer Um exame E falar Você tem bipolaridade Essa é a luta Da ciência Para desenvolver Esse marcador Biológico Esse exame A gente tem Uma grande iniciativa Hoje em dia Que chama Ardoc Que ela Busca levar Toda a questão Da saúde mental Muito mais Para dentro Da neurobiologia Então pensar Em neurociência Como age no cérebro O que está acontecendo Do que necessariamente Apenas em sintomas Clínicos Que a gente fala Mas não tem nem Exame de imagem Que tu consegue ver A atividade do cérebro De uma pessoa depressiva De uma pessoa não depressiva Que tu consegue ver Onde que está Apitando ali Com certeza Você tem exames de imagem Mas aí são exames de imagem Bem avançados Bem caros Que é só em Universidade de pesquisa Mas que não são específicos Esse é o problema Porque você vê ali Por exemplo Que a dopamina está aumentada Em determinadas regiões do cérebro Mas Isso aí pode estar aumentado Em várias doenças Então não é característica Da bipolaridade Você não tem algo Que seja específico Apenas dela E esse é um problema E outra questão Que ela perguntou Se poderia passar sozinho Poderia sim Passar sozinho Tanto é que passa Você tem aí o que Em média Quatro meses Que vai demorar Um episódio de mania Em média Seis a oito meses Vai demorar Um episódio de depressão E um episódio de depressão mista Que é um tipo de depressão Mais complicada Mais grave Vai demorar em torno De três meses Então se você esperar Passa Mas até lá Sua vida vai estar destruída Então Não espere Não espere Passar por conta própria É algo que é tão sofrido Tão difícil Que é melhor você cuidar E tirar Quatro meses deprimidos Não são quatro meses na praia São quatro meses de sofrimento De muita dor Muita dificuldade Então o que você puder fazer Para reduzir isso Faça Tem o Pedro aí? Vamos lá Pedro Acabei de fechar aqui o Telegram Pera aí rapidinho Só abrir aqui Pergunta do Pedro Ele mandou Boa tarde Renato Petri Gostaria de saber Como o paciente Como o paciente decide Em qual profissional Ir primeiro Em um psicólogo Ou psiquiatra Isso vai depender muito Eu acho que se os sintomas Estiverem muito graves Não tem uma resposta clara Para isso Para falar a verdade Mas assim Em linhas gerais Se os sintomas estão muito graves Já Procure direto o psiquiatra E um bom psiquiatra Vai indicar o psicólogo Se os sintomas Estiverem prejudicando Obviamente Mas ainda Tolerável Procure o psicólogo E um bom psicólogo Vai indicar o psiquiatra São duas coisas opostas Mas sim duas coisas Que colaboram E trabalham juntos O R O R O R mandou uma pergunta Eu acho que a dele Foi respondida Ah não vi Não li aqui Sobre mapear Os sinais elétricos Neurais Para diagnosticar A depressão Há resultado No estímulo magnético Ah Interessante Porque vem Um neurocirurgião Aqui E ele estava falando Sobre o Alzheimer Que eles colocam Um negocinho Ali no cérebro Que fica disparando Um impulso elétrico E o cara Não tem mais É o Alzheimer Era o Parkinson E isso é possível A gente tem alguma coisa Sendo desenvolvida Para isso Então na verdade A gente tem vários tratamentos Que são não medicamentosos O mais antigo deles E na verdade Que é o padrão ouro Para depressão É eletroconvulso terapia Basicamente Não é aquilo Que você vê Nos filmes E livros Por aí Fizeram um estudo Bem legal Que O estudo era o seguinte Todos os livros E filmes Que já apareceu Eletroconvulso terapia Que o pessoal chama De eletrochoque Era uma visão negativa Ou uma visão positiva E aí 95% Era uma visão muito negativa Mostrava como se fosse Uma tortura Então é isso Que a pessoa tem na mente Que eletrochoque É tortura Mas não é A eletroconvulso terapia Você coloca aqui Um eletrodo Por fora da cabeça Da pessoa Ela é anestesiada Hoje em dia Ela nem precisa Estar internada Ela vai até o hospital Ela é anestesiada Não sente dor Está dormindo E aí é feito A convulso terapia Durante mais ou menos Um minuto Que dura o choque Por aí E ela nem convulsiona Porque ela está ali Com substâncias Que paralisam O músculo dela Que relaxam Os músculos dela E ela vai Vai para a sala Lá de descanso Em geral Vai ficar umas duas horas De observação E vai embora Para casa É isso que é A eletroconvulso terapia Hoje em dia Não é aquela questão Que o pessoal vê Por aí Que provavelmente As pessoas viram no filme O problema É o acesso a isso Em São Paulo Você tem várias máquinas Para fazer A eletroconvulso terapia Você sai da região De São Paulo Talvez nas capitais Mas já começa a ficar Difícil e caro De achar É um tratamento Extremamente eficaz Para depressão Tanto é que É o padrão ouro Quando eu digo Padrão ouro É o que? Você tem aqui A eletroconvulso terapia E todos os remédios Que a gente inventa A gente compara Com a eletroconvulso terapia Com a eficácia dela Porque a eficácia dela É maior do que Qualquer remédio Que a gente tem Aí saindo Da eletroconvulso terapia Você tem aquela Estimulação magnética Transcraniana Que aí você já coloca Um grande imazão aqui Obviamente Estou simplificando Mas você vai colocar Um imã aqui Perto da sua cabeça E aí você vai fazer Mas isso tudo é por fora Você não precisa Estar anestesiado Nem nada Você está fazendo Essa estimulação magnética Tem evidência De melhorar A depressão Inclusive É terceira linha Para melhorar A depressão bipolar E para depressão Que não é bipolar Também tem alguma Evidência De melhorar Isto É um tratamento Que novamente É provavelmente caro Na maioria das regiões Do país Mas que tem Alguma Alguma eficácia Comprovada Interessante Mas aí a pessoa Tem que continuar Fazendo isso Ou faz uma sessão E pronto Está tudo bem Não é só uma sessão É uma série de sessões Inclusive isso vale Para a eletroconvulso terapia E a eletroconvulso terapia Em geral Você vai ter cerca De 12 sessões E aí depois Algumas pessoas Não precisam fazer mais Mantém só com remédio Outras pessoas Vão precisar fazer Eletroconvulso terapia De manutenção Ou seja Todo mês Faz uma sessão Então um esquema Poderia ser o seguinte A pessoa faz Três sessões Por semana Durante quatro semanas Então vão São 12 sessões E depois Ela mantém Ou não Dependente de cada caso A estimulação Magnetranscraniana Também Esse do eletrodo Que é Lá no meio Do seu cérebro Chama DBS Que basicamente É um estimulador Profundo no cérebro Isso que significa DBS E ele pode funcionar Para toque Quando é refratário Que é Transtorno obsessivo Compulsivo Refratário Na bipolaridade Ele não tem Nenhuma indicação Não tem nenhuma indicação Mas então Não se sabe Exatamente onde No cérebro A bipolaridade Está agindo Onde que você teria Que mudar O impulso elétrico São muitas regiões Por isso que se bota Aqui na frente Tudo Na depressão Inclusive Na depressão Inclusive E porque também O DBS Vai fazer uma Neurocirurgia Então você vai precisar De um caso Muito particular De você abrir A cabeça da pessoa Colocar algo Dentro do cérebro dela É algo muito invasivo Mas você tem Outros tratamentos Assim Nada tão invasivos Como por exemplo Suplementação Que você tem Que melhora A depressão Como por exemplo O ômega 3 É bem Já tem vários E vários estudos Provando que o ômega 3 Que é aquele óleo de peixe Principalmente a parte dele Que é EPA Então você tem a parte EPA E tem a parte DHA E essa parte EPA Mais de mil miligramas Por dia Quando a pessoa Toma esse suplemento Tem vários estudos Mostrando que melhora A depressão Tanto não bipolar Quanto bipolar É Vê mais uma Tem um áudio aí É áudio do Daniel Vamos lá Dois minutos Boa tarde Três minutos de áudio Vamos Vamos vendo Boa tarde Renato Caio A minha questão É um pouco mais Pessoal Certo Eu tenho 18 anos E eu trabalho em casa Mesmo Aqui em casa É uma lanchonete Então a gente trabalha O dia inteiro Com alguns intervalos São várias coisas Que tem pra fazer E eu me identifiquei muito Com os sintomas Citados no podcast Sabe Como o lance De estar sempre Com baixa energia Sempre meio deprimido E geralmente Eu burlo Isso com New Metal Linkin Park O Limbiscuit Vai aí Me ajuda Ou até mesmo Vídeos no YouTube mesmo Enquanto eu vou fazer Os serviços Porque eu não sinto Eu não sinto energia Pra fazer as coisas É Exceto Alguns dias Que eu tô Eu não sei como Mas eu tenho alguns dias Que eu realmente tô Com mais energia E consigo fazer Tudo bem mais rápido Bem mais suave Como realmente Foi falado aqui E O problema Eu tenho um problema Com o lance Do objetivo O objetivo principal E tal Que você falou Eu tenho O meu objetivo Da minha vida Assim É fazer mangá Eu gosto muito De histórias e quadrinhos Mais japonesas Mais japonesas Seria o mangá Preto e branco E tal É uma maneira diferente De contar uma história Do que uma história Em quadrinhos Americana E coisa do tipo E eu tenho Eu tenho várias ideias Na minha cabeça Várias histórias Prontas Personagens Personalidades deles E eu Todos os dias Eu Na minha cabeça Eu vivo Um pouco Dessas histórias Na minha Na minha mente Entende Eu vou fazer as coisas Ouvindo uma música Ou não E vem Sabe Meio que a criatividade Vem naturalmente Eu não tenho problema Com criatividade O meu problema É na hora de escrever Isso Eu não consigo Trazer pro papel Sempre que eu vou Escrever Algo que eu criei Algo que eu pensei Eu Termino de escrever E logo vem Um Negocinho Não é Logo vem Não é Vem Essa voz Na minha cabeça E nunca é O que eu realmente Queria Ter feito Sabe Eu não me sinto Preparado Pra fazer isso O mangá Depende muito do desenho Então eu desenho Bastante Mas eu não consigo Fazer isso por muito tempo Sabe Mesmo quando eu desenho Eu logo sinto A vontade de parar Desenho por uma hora Duas no máximo E ainda ouvindo música Às vezes E eu sinto aquele Chega Chega disso Sabe É um cansaço Enorme Pra fazer essas coisas Eu gostaria de saber Se tem como evitar isso Acho que tem Se tem como Eu conseguir desenhar mais Se eu conseguir me focar mais Eu tenho esse foco Mas ele dura pouco É uma energia Que não é muito grande Tem dias que sim Mas na maioria das vezes não Então a minha questão é essa E desculpa De longo Valeu Boa É Aí a gente tem algumas questões Primeiro que A gente teria que avaliar O que está acontecendo Com essa baixa energia E toda vez que a gente For pensar em baixa energia A gente tem que avaliar Que será Tem alguma alteração hormonal Ou não Só o médico Poderia avaliar isso Então se eu tenho uma dificuldade De manter a minha energia Então eu preciso de uma avaliação hormonal Tem vários e várias alterações hormonais Poderiam causar isso Outra Eu preciso ver se tem alguma questão aí Como de saúde mental Será que tem uma depressão ocorrendo junto mesmo Só a dificuldade de manter o foco E a baixa energia ainda não é o suficiente Para a gente dar um diagnóstico de depressão Mas compensaria avaliar isso Mas na maioria dos casos O que está acontecendo Não é nada disso O que está acontecendo São variações Do que nós conversamos Em relação ao estilo de vida Como por exemplo Será que você está dormindo As suas oito horas por noite Né Isso faz toda a diferença Eles já colocaram um estudo Onde que Muita sacanagem com alguns dessas pessoas Mas tudo bem Foi assim Um grupo de pessoas Podia dormir quatro horas O outro grupo seis horas O outro grupo oito horas Pegaram essas pessoas E fizeram elas ler Ou deram para elas ler Vários problemas de matemática E resolver No outro dia Quem é que lembrava disso Quem é que não lembrava Não deu outro O grupo com quatro horas Lembrava nada daquilo ali Não fazia nenhum sentido para eles O grupo de seis horas Lembrava mais ou menos E o grupo de oito horas Lembrava muito mais Então se você quer manter A motivação e o foco Começa pelo seu sono Se você não tem sono adequado Você pode esquecer Não vai ter uma concentração adequada E muito menos a formação de memória Que é importante De alguma maneira Outra questão A atividade física Ela não vai E aí Eu já te incentivo A atividade física Não vai gastar energia Ela vai te carregar De energia A atividade física Você faz para carregar De energia Pensa no seu corpo Como se fosse um relógio A corda Que você precisa Eu acho que o pessoal Nem sabe mais o que é Um relógio a corda Mas você precisa Carregar ele de alguma maneira E como que você carrega Se movendo Se você não fizer Atividade física Dificilmente vai conseguir Fazer Manter foco Manter energia Manter concentração Porque tudo isso Nosso cérebro Gasta uma energia imensa Do nosso corpo Se eu quero manter Uma energia imensa Sendo gasta O tempo todo Eu preciso Ter energia lá E eu só vou ter energia Com a atividade física Me conta aí Nos comentários Se você está dormindo Às 8 horas E fazendo atividade física Outra questão É O tipo de alimentação Que você está Dependendo do tipo De alimento Principalmente Muito carboidrato Muita comida processada Isso daí Vai afetar De uma maneira A sua capacidade De se manter concentrada É que eu estou dando Todas as dicas Para os vestibulantes Da vida E os concurseiros Se você não se atentar Para o que você está comendo Isso faz pico De insulina No seu sangue É o que a maioria Das vezes Esses alimentos Hiperpalatáveis fazem É um pico Grande de açúcar De glicemia Um pico Grande de insulina E isso afeta O seu humor Afeta a sua concentração Então Vai numa churrascaria E depois Tenta ler alguma coisa Uma, duas horas depois Não vai rolar Você vai ficar com sono Vai ficar mole Por aí vai Se você quer aumentar A sua concentração Comece por essas três coisas Sono Atividade física E cuidar da sua alimentação Ah, mas isso é Isso é bobagem Não é bobagem Se você não fizer isso Não vai acontecer O seu corpo O seu cérebro É uma máquina Se você não Vai lá lubrificar ela Se você não faz o mínimo Por ela Não tem como Ela funcionar bem É claro Excluindo aquelas Outras causas Que a gente conversou Toca a ficha aí Vamos lá A próxima aqui É do Matheus Falou Olá povo Você Você Renato Parece ser um cara Muito calmo Queria saber Como você consegue Ser zen assim E como lida Com sentimentos Mais negativos Faz boxe? Eu não sou calmo Aquele que destrói A ilusão do outro Eu não sou calmo Eu estou brincando Essa questão De ser mais calmo Ou não ser mais calmo Eu acho que primeiro Passa por Uma questão De temperamento Então a sua personalidade Tem duas coisas Uma é o temperamento Que é o que você sempre é Pergunta aí para sua mãe Eu era calmo Ou eu era agitado Ah, eu era agitado Quando eu era criança Você vai ver Que você continua Do mesmo jeito Um traço que é de temperamento Busca por novidade Será que você era um cara Que arriscava mais Buscava mais novidade Quando era criança Ou não Era mais medroso Isso aí é um traço De temperamento Provavelmente que você era Como criança Você é até hoje Como adulto Então temperamento É aquela parte Da sua personalidade Que não muda Não muda E você tem as outras Características Que mudam Que você vai conseguir agregar Muito provavelmente Eu tenho esse temperamento Assim Desde que eu me lembro Desde criança Então não foi Nenhuma coisa mágica Nem nada Desculpa te desapontar Mas é muito mais Questão de temperamento Mesmo Não faço boxe não Mas ele falou sobre zen A meditação Eu já sei que tem Bastante estudos Sobre meditação e depressão Mas e a meditação E bipolaridade Tem alguma coisa? Aí é aquela questão indireta Que vale muito a pena O mindfulness Qualquer atividade de meditação Ela vale muito a pena E se eu faço Qual que é o nome dele? É o... Matheus Matheus isso Pois é Matheus Meditação eu faço Recomendo inclusive Então qualquer atividade de meditação Mindfulness Ajuda demais Ajuda demais Tanto na ansiedade Quanto na depressão Quanto na bipolaridade Agora que é importante Lembrar o que você perguntou Mas e no meio do incêndio? É no meio de incêndio Vai ser muito complicado A pessoa meditar Imagina alguém deprimido Meditando Vai remoer muito Muito pensamento negativo Alguém mania O pensamento está muito agitado Mas quando você está Fora dessas fases Isso previne demais E te ajuda a lidar Com o macaco Que tem na nossa mente A gente está pulando Saltando de um assunto Para o outro O tempo todo A nossa mente não consegue Focar e ficar só numa coisa Não é assim que a nossa mente evoluiu Ela evolui o que? Um pensamento solto Está atrás do outro Mais ou menos igual Um macaquinho Que vê uma coisa Pula para um lado Vê outra coisa Pula para o outro lado O que você quer na meditação É focar em uma coisa só Um resumo completo Focar em uma coisa só E manter focado naquela questão Isso vai treinando a sua mente Vai treinando a sua mente A cada vez mais Conseguir ficar no aqui E no agora Isso é essencial Essencial Porque o que é a ansiedade? É uma antecipação negativa do futuro Mas se eu estou aqui agora O futuro não existe Eu só estou aqui Nesse momento E eu preciso treinar a minha mente Porque esse é um movimento Completamente não natural Para ela Para algumas pessoas é mais fácil Para outras é mais difícil Se para você é mais difícil Aí que você tem motivo Para fazer mesmo Porque é mais difícil Por um motivo Por um motivo óbvio Porque você não está praticando Ou porque você precisa Mais e mais Da meditação Vale a pena Toca mais uma aí Tem o R Que ele mandou Doutor Renato Do ponto de vista medicinal Você acredita que O CBD em gotas É um recurso Para quem possui Algum transtorno mental? Se eu for contar Quantas vezes me perguntam Sobre canabidiol Eu vou te falar O pessoal quer fumar muito Eles querem beber Fumar Qualquer coisa Na verdade Eu comecei Meu mestrado Em canabidiol Para transtorno Obsessivo-compulsivo Então é algo Que eu acabei Estudando Canabidiol Primeiro O CBD em gotas Já está aprovado Para várias Para várias condições De saúde mental Que poderia ajudar Especialmente Para a ansiedade No Brasil O canabidiol Está liberado O uso dele Para epilepsia refratária É um tipo De crise convulsiva Que a pessoa tem E aí você usa Canabidiol Para melhorar Aquilo ali Para a ansiedade Tem muitos estudos Principalmente Do professor Cripa Da USP Ribeirão Começou muito Esse estudo Para a ansiedade Antes dele Tinha um professor Zuard Que foi Inclusive Um dos Um dos primeiros No mundo A fazer isso Então É algo bem brasileiro A pesquisa Do canabidiol Tinha em outros lugares Mas a gente Foi bem expoente Nisso Agora já está Bem mais espalhado E motivo de orgulho Para o Brasil Pelo menos isso E lá Você vê o que Que os estudos De canabidiol Para a ansiedade São realmente Muito bons Muito promissores Com a dose correta Com a maneira correta Mas não confunde Quando eu estou falando Canabidiol Não confunde Com maconha Não tem nada A ver uma coisa Com a outra De pirona É tirado De uma casca De árvore Mas você Não vai lá Comer a casca De árvore Com acertar Com dor de cabeça Você usa de pirona Canabidiol É a mesma coisa Canabidiol É uma Das substâncias Tem várias Das substâncias Dentro da maconha E maconha Provavelmente Nem é isso Que você está usando Quando a gente Está falando De maconha Prensada Você está falando De uma coisa Que está toda misturada Sem nenhuma qualidade Ali Essa é a maioria Das coisas O que a maioria Das pessoas Chama de maconha E ali Na maconha Você tem também A parte do THC Esse THC Ele causa Efeitos opostos Ao canabidiol O canabidiol Por exemplo Abaixa A sua frequência Respiratória Abaixa A sua frequência Cardíaca O THC Faz o contrário Aumenta A sua frequência Cardíaca Aumenta A sua frequência Respiratória Sem contar Do potencial De psicose Que o THC Tem Não estou fazendo Terrorismo Do tipo Ah Se eu usar maconha Você vai psicotizar Porque a gente Sabe que isso Não é verdade Mas se você Tiver vulnerabilidade Genética E usar maconha O seu risco De psicotizar É muito alto Então quando eu estou Falando de canabidiol Já ter Várias evidências Para a ansiedade É verdade Mas não confunde Com maconha Estou falando de canabidiol É diferente Como é que foi a conclusão Do teu mestrado? Está rodando Ah, está rolando ainda Você já tinha feito Está rodando Mas como é que Tu faz testes Em pessoas? Como é que faz? Eu fazia Isso faz bastante tempo Outra pessoa Assumiu A pesquisa Desde então Mas ainda não terminou Até onde eu sei Já tem alguma Alguma resposta? Algum tipo de conclusão? Está se encaminhando Para alguma coisa? É provável Que tenha algum efeito Mas um efeito Pequeno Bem menor Do que da ansiedade Mas assim Não posso falar Enquanto não sair Saírem os resultados Não por confidencialidade Nem nada Simplesmente porque Eu não sei mesmo Entendi Entendi O que já a gente perguntou Aqui sobre a Ayahuasca E Maria Joana Já falamos sobre isso Tem aqui o nosso querido Professor Eu lavo Eu lavo o que? O meu baralho O professor Eu lavo teu baralho É Eu lavo As da insônia E como é possível curá-la Eu por algum motivo Sempre me sinto mais desperto Durante a madrugada Comparada ao restante do dia O que posso fazer? Um abraço É É É uma pergunta muito abrangente Quando a gente está pensando Em insônia Ou qualquer problema com sono Você tem que pensar Numa questão de 24 horas Muita gente não pensa nisso Acha que está tendo problema no sono Mas na verdade Você não está tendo problema no sono Às vezes você não está se expondo À luz natural pela manhã E é isso que está te causando A insônia à noite Muitas vezes é algo contraintuitivo Então para te resumir O principal causador de insônia Hábitos inadequados Esse é o principal causador de insônia Não é à toa Que a primeira linha de tratamento É a higiene do sono Que basicamente vai te ajustar Os seus hábitos Essa é a principal causa Além disso Você tem outras causas? Tem Você tem causas como o uso De álcool e drogas Toda droga Todo álcool Toda substância Pode causar Problemas de insônia Você tem o uso Excessivo de cafeína Você vai ter que tirar a cafeína A cafeína Muita gente subestima O quanto que ela vai te dar insônia Por não saber Que ela dura 7 horas Ou não saber Que outras questões Tem cafeína O chimarrão tem cafeína Coca-Cola Alguns remédios Para dor de cabeça Que tem cafeína Dentro dele também Às vezes você toma remédio Para dor de cabeça E não lembra disso Que tem a cafeína Aqui Tudo isso poderia interromper A questão do seu sono Além dessas substâncias A gente tem problemas De saúde mental Insônia Por exemplo Inicial O que é insônia inicial? Eu demoro Para pegar no sono Eu deito ali E demoro Para pegar no sono Talvez você tenha ansiedade Que precisa cuidar ou tratar Talvez tenha depressão Que pode dar isso Se eu tenho insônia intermediária Então eu deito E durmo logo Mas eu fico acordando Podem ser vários motivos Pode ter apneia noturna Aí você vai precisar Fazer um exame Você para de respirar No meio do seu sono E você acorda Você pode ter alguma Parasonia Que a gente chama Alguma alteração do sono Como terror noturno E por aí vai Ou você pode estar fumando Cigarra é outra coisa Que desperta O pessoal acha Que não desperta Mas a nicotina Ela é ativadora Ela pode atrapalhar O seu sono Ou você pode ter Uma insônia Que a gente chama De terminal Você acorda Antes da hora Então você deita Dorme Você dorme a noite inteira Mas você acorda Antes da hora Antes do celular despertar Muitas vezes A depressão causa isso Então causas Para insônia São diversas Diversas Muitas E precisa ser investigado Mas eu já te falo E te dou o tratamento Desde agora Porque esse tratamento Pode te dar Se a sua insônia é aguda Menos de 3 meses Você vai aprender Sobre higiene do sono É algo que tem vídeo Na internet Tem books E tudo Se a sua insônia É mais do que 3 meses É crônica Você vai Fazer higiene do sono De todo jeito E vai buscar Terapia cognitiva E comportamental Para insônia Não estou falando De remédio Porque remédio É só um passo Bem distante Que a maioria Das pessoas Não precisa O que precisa É dessas Correções comportamentais Aí Mas é o contrário Que ocorre Justamente por conta Daquilo que a gente falou Das consultas Muito rápidas E tudo A pessoa chega É mais fácil Ou é mais rápido Ela receber uma prescrição Do que ela receber Toda Uma instrução Sobre alterar O comportamento Tu falou Do terror do sono Isso aí É paralisia do sono A mesma coisa? São coisas diferentes Mas a paralisia do sono É algo Aterrorizante Realmente Onde que a pessoa Desperta a consciência Mas todo o corpo Está paralisado Pode acontecer Por conta de álcool Alguns remédios Mas pode ser Realmente espontânea Sim A pessoa ter Uma Ter mais Pré-disposição A ter isso Acontece mais Em adolescentes E adultos jovens Isso é sintoma De alguma coisa? Eu tenho muito isso Não Está relacionado Pode estar relacionado Por exemplo A bipolaridade Depressão Ansiedade Ou pode não estar relacionado A nada disso A pessoa pode simplesmente Ter isso Aí quando se tem Esse tipo De alteração Do sono Primeiro Ver substâncias Ou remédios Pode ser Que você não tenha Nada disso Mesmo assim Tenha paralisia do sono Vale a pena consultar Um médico Especializado em sono Mas muitas vezes Só acontece É azar É azar E o que a gente faz Do terror do sono? O terror Que pode gritar Pode bater Fica sonambulismo E nem lembra depois Só quando despertado Toca mais uma aí Vamos lá Tem mais uma Do professor aqui Ele mandou Levando em consideração Que a nossa geração É apegada A dispositivos eletrônicos Queria perguntar Se no futuro Esse apego Poderá trazer Problemas mentais Para as pessoas Também queria perguntar Se o senhor Acredita que tecnologia Como o tablet Na educação É uma melhor Substituição Ao método tradicional Como lápis e caneta A gente nem começou Essa forma aí Do celular Dos tablets Do computador É a forma mais primitiva Que a gente vai ver Da tecnologia até hoje Nós estamos só no começo Só no começo Se hoje assusta Essa questão De estar com o celular O tempo todo Espera até a gente Começar a implantar chip Ter uma realidade virtual E tudo mais O metaverso É o metaverso Que chegou agora Isso daqui É uma forma primitiva Esse iPhone Que você tem aí É da mesma forma Como você olha Para um orelhão Hoje em dia Todo mundo olha Para um orelhão Tem gente mais nova Que nem sabe O que eu estou falando O que é um orelhão Tem gente que vai ver Só para ver os números Que tem colado Dentro do orelhão É uma possibilidade também É essa interação Com a tecnologia Uma coisa com a tecnologia É nunca fique Na frente dela Ou você vai ser atropelado Tecnologia Se a gente fica Contra ela Você é simplesmente Atropelado Lá quando surgiu A primeira vez Iluminação elétrica Nas ruas Teve uma greve Em Londres Onde que o pessoal Que acendia lampião Saiu quebrando Lâmpada Ah, mas isso é História antiga Não é nada Aqui quando surgiu O Uber Eu estava aqui em São Paulo A primeira vez do Uber Tinha um taxista Quebrando o Uber Não fique na frente Da tecnologia Ela vai te atropelar Vai te arrebentar inteiro Do mesmo jeito Essa ideia De que o lápis É melhor que o tablet Computador Não é nada São formas diferentes Crianças hoje em dia Abre tablet E começa Abre um caderno Ou um livro E começa a passar Assim Acha estranho Que não tem como você clicar Porque nem reconhece O que é o livro Não tem volta Tecnologia nunca tem volta Ela é pra frente Isso aqui é uma forma primitiva Recomendo muito Assistir aquela série Qual que é aquela série Do Netflix Black Mirror Uma série maravilhosa Que fala sobre Possibilidades Da nossa tecnologia Evoluir Que a gente não está Muito longe Isso prejudica as crianças Prejudicando ou não É algo que a gente Vai ter que aprender Como sociedade A lidar com isso Porque isso não vai parar Isso só vai aumentar A gente está nem no começo A gente está nem no começo E a pandemia Que nós estamos vivendo Foi um grande catalisador disso Grande catalisador Olha aqui o que está acontecendo Estou conversando com pessoas Ao vivo E imediatamente Elas estão me vendo Ou vendo depois a gravação Isso é algo inacreditável Isso é algo que Pensem em alguém De 100 anos atrás Assistindo isso Isso é algo inacreditável 100 anos atrás Nada Na minha época ainda Muitas vezes Gente não vai lembrar Mas tinha internet escada Que você pegava no telefone E era pelo push de telefone Depois de meia noite Era só um push E se alguém pegasse o telefone Caia a internet Grandes discussões Nos lares brasileiros Aconteceram por conta disso Está na internet Não sei o que Agora a gente tem algo Que é tão rápido E faz pouco tempo Que você consegue ver ao vivo Então nós como sociedade Vamos ter que dar um jeito De fazer com que isso seja Algo positivo e não negativo Se você está vendo Muita porcaria na internet A culpa é sua Que não está orientando O algoritmo a seu favor Essa é a verdade Porque muita gente fala Ah mas só tem meme na internet É porque você só está Clicando em meme Se você só clica em meme O algoritmo só te oferece meme E você entra em uma bolha de meme Começa aí a clicar Em um monte de algoritmo De ciência por exemplo Daqui a pouco você está Em uma bolha de ciência Uma coisa maravilhosa É que essa tecnologia Tem esse elemento Que é o algoritmo Eles estudam como o cérebro humano funciona Para te prender nesse looping De merda Eu não vejo só como culpa do cara Porque eles sabem O que eles estão fazendo E esse elemento Que é o perigoso Dessa tecnologia Que por exemplo A luz na rua não tinha Com certeza Você levantou um ponto Super importante Realmente Tem como você usar o algoritmo De um jeito que ele te dê Uma bolha mais saudável Isso tem como Porém Você vai estar sendo manipulado De alguma forma Você está sendo manipulado De alguma forma Porém Existe uma adaptação Que é interessante Que até A neurociência explica muito isso Você é capaz de eliminar E você já faz isso Alguns elementos do seu ambiente Como por exemplo Sabe os banners de propaganda No site? Você lê aquilo lá Você automaticamente elimina Aquilo ali da sua visão Você lê o texto Que está ali no meio O que você faz Na propaganda do YouTube Você fica assistindo A propaganda do YouTube Vê nada Seu cérebro desliga Você pula aquilo ali E vai para onde você quer O nosso cérebro Fica cada vez mais eficiente Em eliminar propagandas Quanto mais propaganda E anúncios tem Mais isso entra Em uma zona de escuridão E a gente foca Só naquela coisa boa O algoritmo vai tentar Te manipular E é o que ele é feito Para isso Tem muita gente boa Tentando fazer isso com ele Em prol do lucro da empresa Mas você também tem armas Contra isso Seja aprendendo a utilizar ele A seu favor Não vai ter como fazer 100% Seja esse processo natural E que as crianças hoje Estão cada vez melhores De jogar para uma zona escura Da sua consciência Todo e qualquer anúncio Ou o que você não quer Obviamente não tem como Jogar para tudo Para isso Mas a gente já faz isso Automaticamente Mas e esse fator Do conteúdo rápido E as pessoas não tem mais paciência Para consumir um conteúdo denso A proposta O podcast até chegou E mudou isso um pouco Porque as pessoas assistem Entrevistas de 5 horas Mas de forma geral As pessoas não tem paciência Para ler um livro Para ver uma história longa Acontecendo Porque o algoritmo Te treinou a ver Coisas de 15 segundos Uma foto Outra foto Outra foto Isso também não interfere Na mente humana Não nos treina A ver cada vez Mais coisa descartável Que não serve para nada E a partir daí Vamos emburrecer a sociedade É O algoritmo não é inocente Sem dúvida Mas Essa discussão Sobre o conteúdo rápido O fast mesmo O fast food É a mesma coisa Que a gente está conversando Com a alimentação Tudo que é rápido Aumenta a dopamina No seu cérebro Rapidamente E dá uma pequena recompensa E o nosso cérebro É programado para isso Porque evoluímos Nesse ambiente Qual? Que eu quero Uma recompensa rápida Então eu não penso No longo prazo Para uma recompensa Lá Isso não é natural Para o ser humano Ah, vou pensar Na recompensa Daqui a 10 anos Não, a gente quer Aqui e agora Então eu quero Ter um prazer agora Esse é seu instinto natural O que o algoritmo Está fazendo Na minha visão Pelo menos Ele está simplesmente Se aproveitando Da máquina Do nosso cérebro Que funciona como Aqui e agora Me dá agora O que eu quero agora Então o chocolate É a mesma coisa O dono lá Da fábrica de chocolate Ele faz a mesma coisa Com você Ele está te dando Aquilo que aumenta rápido A sua dopamina Aquela recompensa imediata Para que você volte Mais vezes Para comer o chocolate Sim Enquanto Eu comer alface É uma decisão De longo prazo Porque não está aumentando a dopamina Ninguém fala Nossa, hoje eu vou me acabar De comer alface Vai ser uma maravilha Ninguém fala isso Por quê? Porque isso não vai aumentar A dopamina rapidamente O meu cérebro Me dá recompensa O que o algoritmo Está fazendo É fazendo Esse jogo No nível profissional Porque o cara Do dono da fábrica de chocolate Ele não conseguia Te entregar tão rápido Tantas vezes Tantas vezes Se quer E isso importa Quanto mais rápido Você entrega Essa pequena recompensa Esse pequeno aumento De dopamina Mais viciada A pessoa fica Isso a gente sabe Porque fizemos isso Com vários e vários Ratinhos em laboratório Então se você Dá uma recompensa Rápida Dopaminérgica Para um ratinho A cada Uma vez A cada uma semana Ele não fica viciado Se você dá Uma vez por dia Não, não rola Se você dá Toda hora Ele começa a viciar Se você dá Todo minuto Ele fica mais e mais viciado Até o ponto Onde que nada mais importa Para ele Então a velocidade Que eu dou Essas pequenas recompensas Dopaminérgicas Realmente importam E aí a gente tem Um problema do algoritmo Porque pode ver Que TikTok Ou as outras coisas Ele não para É uma É uma É uma lista Interminável É uma lista Interminável Porque eu quero Te entregar rápido Netflix Hoje em dia Não tem mais Espera de 15 segundos Você passa De um episódio Para o outro Você salta De um para o outro Por que? Porque ele quer Te entregar O mais rapidamente possível É verdade Isso Lembra que Demorava um monte A barrinha da Netflix Demorava até Hoje em dia Você não tem esse É verdade Porque eu quero Te entregar O mais rápido Porque quanto mais rápido Eu te entrego Essa recompensa Dopaminérgica Mais você vicia Mais você entra Nessa Nessa roda Aí Agora Essa é a culpa Do algoritmo Ou é Ele está Profissionalizando Algo que é Do nosso cérebro Pois é Mas quando o cara Estuda o cérebro humano Ele sabe onde é que está O buraco ali E ele usa disso Para vender anúncio E ganhar dinheiro Não entra um negócio É complicado Entra uma coisa maligna Aí dentro É complicado É uma manipulação Difícil Complicada Mas assim Esse seria a parte Mais dark Do algoritmo Da internet E realmente existe Os caras não estão ali De brincadeira Tem muita gente boa Pensando sobre isso Tem um documentário Na Netflix Super bom Sobre isso Sobre os caras Que trabalhavam no Google Eles falam tudo Do Google Do Facebook Falando sobre isso Que eu acho excelente Acho que o nome é Algoritmo inclusive É Algoritmo É uma coisa assim Não lembro qual que é o nome Mas é muito bom Eles falam Essas questões Mas uma Nós temos coisas maravilhosas Também na internet E existem conteúdos longos De super valor Eu lembro perfeitamente Quando eu era adolescente Queria encontrar Alguma informação Não tinha ali Eu não sou velho Estou com 37 Mas quando eu era adolescente Não tinha um computador Com a internet Um celular Não existia smartphone Que você Acabou as discussões Quanto que pesa O planeta Terra Eu não sei Eu acho que você não sabe Entrei no Google Acabou a discussão Está aí Quanto que está Isso era algo Impensável antes Quando eu era adolescente Então tem coisa Muito, muito boa Na internet Conhecer essas ideias De neurociência De algoritmo E como utilizar isso Mais a seu favor É essencial Porque é como eu disse Isso aqui é o nível básico Onde nós estamos É o nível primitivo Isso aqui só vai aumentar Só vai ficar maior Mas da mesma forma Que as indústrias De comida De fast food Doce Elas Se aproveitaram Do maquinário Do cérebro Para viciar as pessoas E criaram pessoas obesas Com problemas de saúde A gente não está correndo risco De criar uma obesidade mental Digamos assim Com certeza Com certeza É porque Com certeza É que aí O que está acontecendo Eu não acho que exista Um propósito maligno Eu acho que Esse é o problema De teorias de conspiração É quando o cara acha Que existe um grupo De pessoas conversando Sobre isso Eu sou nessa Eu não sou Eu não sou desse Eu acho que existe Simplesmente Uma questão Amoral Amoral Ou seja Não é imoral Não é moral De pessoas Querendo o seguinte O que é que funciona E essa pergunta É perigosa Como que eu faço O Arthur Comprar mais chocolate De mim Essa é a pergunta Como que eu faço O Arthur Consumir mais conteúdo Aqui Como que eu faço Ele ficar mais Dentro da minha plataforma E a partir Dessa Dessa Pergunta Inicial Só resta Sim Eu começar A utilizar Aquilo que é mais Viciante No seu cérebro Que eu consigo Que você fique Na plataforma Então não quer Dominar o mundo Eu quero que você Fique na plataforma E a resposta De ficar na plataforma É usar O seu cérebro Eu acho que é maligno Porque eles podiam Focar assim Vamos fazer Coisas de qualidade Para esse público Aqui Mas eles nem precisam Fazer Eles só conseguem Criar um sistema Que te vicia Eu lembro desse documentário Os caras saíram No Google E revelaram Todos os podres E eles revelavam Que era pensado Era uma coisa pensada Vamos Usufruir Do cérebro Das pessoas Que está propenso A se viciar Para ganhar dinheiro Existia conversa Conspiratória Entre os donos Essa é a parte Dark mesmo Da internet Eu sou um otimista Eu sou um otimista Eu acho que De alguma maneira A gente vai conseguir Retirar Não de tudo Mas retirar Essa parte ruim Que cada vez Mais pessoas Estão conscientes dela Mas eu preciso Criar uma consciência Sobre isso E ficar com a parte Melhor Da tecnologia Mas isso Obviamente É um otimismo Não baseado Em nenhum dado É só uma esperança Só uma esperança De que isso aconteça A medida Mas passa Por essas conversas As pessoas Tendo mais consciência Do que o algoritmo Porque eu acho Que muitas pessoas Nem sabem O que é o algoritmo Ou como que A neurobiologia Funciona Eu acho Quanto mais consciência As pessoas Têm disso Mais chance A gente tem De isolar A parte ruim E ficar com a parte boa Que é muito ainda Toca aí mais uma Do prof Eu lavo O cara tá abusado É que ele tá mandando bem Então dá pra continuar lendo Tá, vamos mandar aqui Quero agradecer ao doutor Por responder minha pergunta De forma tão completa E didática Obrigadão Tenho uma última pergunta O senhor acredita Na teoria junguiana De funções cognitivas E outras tipologias Da personalidade humana Como MBTI Enneagrama E afins Parabéns pelo podcast Caio e Petrícia E são foda Pra Carlinhos Eu sou De uma linha De médicos Psiquiatras Que acreditam muito Em neurobiologia E neurociência Jung foi Um expoente Assim Da psicanálise Junto ali Com Freud Interessantemente Ele morava Na Suíça E a Anise Silveira Tem até um filme Sobre ela Que foi Um personagem Excepcional No Brasil Uma psiquiatra Que era mulher Numa época Que ninguém mais Imagina Uma mulher Ainda ser médica Ainda é psiquiatra Naquela época E que ela foi convidada Para encontrar Para encontrar Jung Lá na Suíça Hoje em dia Todo mundo Viaja de avião Mas naquela época Estou falando 1950 E tudo Então ela realmente É um É um legado brasileiro Assim Que muita gente Não conhece Quem não conhece Deveria conhecer A Anise da Silveira Uma mulher revolucionária Mas eu Não estudo E não conheço Teorias a mais De psicanálise Porque não é minha área E até E até Pelo contrário A psiquiatria Em si Ela está caminhando Cada vez mais Para se juntar E se unir A neurobiologia Você ainda tem Muitos médicos Psiquiatras Que Que estão mais ligados A teorias Psicanalíticas E de personalidade E tudo Mas não é a tendência A tendência atual É justamente Essa união Com a neurociência Entender Uma alteração Como a bipolaridade Não como Interpretações Psicológicas Que tem a sua parte E pode complementar Mas como alterações Neurobiológicas Que precisam ser De alguma maneira Ajustadas Quando eu falo Ajustadas Não estou falando Só com remédio Isso definitivamente não São várias questões Além do próprio remédio Tem pergunta na plataforma Temos uma aqui Do Drisfa Ele mandou Colega de trabalho Foi diagnosticado Por um médico Cardiologista Inclusive ele receitou Medicamentos Como fluxetina Isso não é errado? Não atrapalha A sociedade De modo geral Causando mais danos Do que bem? Como diagnósticos errados? Com diagnósticos errados? Na verdade não Pela Pela lei Qualquer médico Pode fazer qualquer coisa Não deveria Mas pode Então se eu quiser Ir lá e operar O intestino de alguém Em teoria legalmente Eu posso Mas eu não sei nada De cirurgia de intestino Eu não deveria fazer isso Então não existe Essa separação Do tipo Só o médico psiquiatra Pode diagnosticar Bipolaridade E tratar Não O cardiologista Legalmente pode Não deveria Não deveria Se ele não Tem um conhecimento Para isso Mas de maneira geral A gente está falando Principalmente quando Estamos falando Depressão Simplesmente não tem Psiquiatra suficiente No mundo para isso Não tem como Todo mundo que tem Depressão Chegar em um psiquiatra Porque você está falando Aí de 20% Da população mundial Vai ter depressão Em algum momento Na vida Então é Totalmente impossível Então você vai Precisar sim Ter médicos Seja cardiologistas Generalistas Não importam Que conheçam De depressão Aquela depressão Que é mais simples Mais Menos complexa De ser tratada Para que eles tratem Porque se eles não tratarem Quem é que vai tratar Não tem gente suficiente E quando a depressão For mais complexa Ou quando for Bipolaridade Esquizofrenia Algo mais complexo De ser tratado Aí ele encaminha Para o psiquiatra Na verdade Não tem nada de errado De outros médicos Prescreverem E no Youtube Tem coisa aí? Sim, eu separei Algumas coisas aqui Boa Tem do cara Porra, não salvei O nome dele Mas ele mandou aqui Atualmente com medicação Em dia Uma pessoa com esquizofrenia Consegue levar Uma vida normalmente ativa Ou isso depende De caso a caso? Ah, isso tem uma novidade Bem legal Para falar a verdade Então esquizofrenia É aquele transtorno psicótico Que é clássico Também Descrita muito Século já E que hoje em dia Você tem aí Medicamentos injetáveis Uma vez A cada seis meses É uma novidade Chegou no Brasil ainda Então primeiro Eles inventaram um remédio Que era Todo mês Você aplicava a injeção E a pessoa ficava Sem os sintomas Depois Passaram para cada três meses Aplicavam a injeção E agora Saiu nos Estados Unidos Uma que é Uma vez A cada seis meses O que é Algo excepcional Imagina Alguém que tem Uma esquizofrenia Que já foi Algo considerado Como muito Muito grave E que agora Ela aplica Duas injeções No ano E fica bem Para aqueles Que esse medicamento Vai funcionar Não é para todo mundo É claro Mas sim Há uma possibilidade De controle dos sintomas Assim como a bipolaridade A esquizofrenia Não tem cura Mas ela tem controle Dos sintomas E muitas vezes Você tem um controle Completo dos sintomas A pessoa vive bem Vive tranquila Vai trabalhar Vai ter família Vai ter tudo E essa injeção Faz o que? Qual é o Ela é um antipsicótico Que se chama paliperidona Paliperidona É o nome da substância E basicamente Ela faz Ela vai lá na dopamina E bloqueia Impedindo que tenha Em certas regiões Do cérebro Impedindo que tenha Sintomas psicóticos A esquizofrenia Está ligada Com a dopamina? Muito ligado E na bipolaridade Também pode ser Utilizado Esse medicamento Mas não Da mesma maneira Por que a esquizofrenia Está ligada A dopamina? Porque a gente conhece A esquizofrenia Como o cara Que ouve vozes Por que isso acontece? Isso acontece também Isso aí é importante Da gente ver Porque ouvir vozes Ter sintomas psicóticos Então os sintomas psicóticos São duas coisas Você vai alterar Sua percepção do mundo Então é o que a gente Chama de alucinação Então você pode ter Alucinação auditiva Você está ouvindo algo Vozes Por exemplo Alucinação visual Então você está vendo Coisa que não está lá Olfativa Ou seja, você está sentindo Cheiro e gostos Que não estão lá Ou tátil Você pode sentir Bicho andar na pele Ou repuxar Então isso São alucinações E você pode ter delírios Delírios basicamente É uma alteração Do seu pensamento Aí tem diversos tipos De delírios Você pode ter delírio Persecutório Você acha que a pessoa Está te perseguindo Você pode ter delírio Místico-religioso Então é aquilo Que pode acontecer Na bipolaridade De achar que é grandioso Que é Jesus Que vai ter poder de cura E tal Você pode ter até Delírios mais bizarros Como achar que Os seus órgãos Estão apodrecendo por dentro Alguns tipos de delírio Como você acha Que está morto E tem essa convicção Apesar das pessoas De falar o contrário E são sintomas psicóticos Ter isso Não significa esquizofrenia Ter isso Pode ser No meio de uma intoxicação Por alguma substância Ou droga Pode ser Na bipolaridade Sabe essa fase de mania Que eu falei 70% das pessoas Na fase de mania Agitação Tem sintomas psicóticos Como esses Que eu descrevi Então você vê Que não é uma particularidade Da esquizofrenia Tudo tem a ver Com essa dopamina Que está Desregulada A esquizofrenia Também tem Esses sintomas psicóticos E o que o remédio faz É ajustado a dopamina Mas você vê Como existe ali Uma intersecção Entre Sintomas psicóticos Na bipolaridade Na esquizofrenia Tem outras condições Também Que chama esquizoafetivo E outras questões Também Que tem Isto É por isso Que os remédios Os medicamentos Muitas vezes São utilizados Nas duas condições Que são chamadas De antipsicóticos Que são vários Na verdade Mas essa alucinação Ela É o resultado de que? Por que Que algum elemento Se desequilibrou E tu teve uma alucinação? Principalmente Para o aumento De dopamina Então você tem Um aumento Do neurotransmissor Mas não é só isso Porque por exemplo Você tem Um tipo de epilepsia Bem específica Que é do lobo temporal Aqui E a pessoa começa A ouvir voz Então é uma descarga elétrica Em um determinado Local do cérebro Que vai fazer A pessoa ouvir voz Então Dependendo Da área Do seu cérebro Que ativa O que que ocorre? Eu começo A sentir Essas questões Mas tem Tem uma teoria Além disso Na verdade Que é o que? A teoria é Que a pessoa Primeiro começa A sentir algo Para só depois Ela dar uma interpretação Para isso Que o delírio De persecutoriedade Por exemplo Seria o que? É uma parte Do seu cérebro Que começa a sentir medo Muito medo Muito medo Mas não tem nada acontecendo Por que? Porque a dopamina Está aumentando Naquela parte do seu cérebro E aí o que que você O seu cérebro faz Ele começa a procurar Razão para aquilo Motivo O ser humano é assim A gente tenta procurar Lógica E aí que ele começa A interpretar Deve ser porque Está me vigiando Aquele cara ali Está me olhando Está querendo me fazer mal Mas o que acontece Primeiro é a sensação É o medo É o terror Que vem E aí esse delírio Vem como uma explicação Que o cérebro inventa Para aquela sensação Que ele está tendo De medo Mas que ele não sabe O que está acontecendo Ou o que está ocorrendo ali Agora Sintomas psicóticos São muito variáveis Isso pode acontecer Em inúmeras Inúmeras causas Toca mais aí Sobre esquizofrenia O Thiago mandou aqui Fala A derivados Eu tenho 28 anos A derivados É A derivados Eu tenho 28 anos E tenho dúvidas Sobre esquizofrenia Pois minha mãe teve Tenho dúvidas Se ainda posso desenvolver Quantos anos? Ele tem 28 A esquizofrenia Primeiro Se você tem Uma vulnerabilidade genética Um parente Primeiro grau Que tenha qualquer Transtorno psiquiátrico Você tem risco Isso é natural Para esquizofrenia Provavelmente Já passou do risco Por quê? Para homens O maior risco Está ali Nessa final da adolescência E início da idade adulta A média De abrir quadro De esquizofrenia De 19 20 anos Para homens Para mulher Você tem uma média Aí nesse início Da idade adulta E outro lá na menopausa Mas para o homem Não Só nesse início Da idade adulta Se a pessoa Não passou Se a pessoa Não teve nada Aos 19 20 anos Em média E já passou Quer dizer Que ele está 100% seguro Não Mas está bem seguro Já passou O período De maior Maior perigo Maior risco Por assim dizer Mas pode abrir quadro Se começar a provocar Demais A substância psicótica Que usa E por aí vai Então precisa Tomar cuidado E quem tem Vulnerabilidade genética Tem que tomar um cuidado Muito maior E proteger seu cérebro Com várias Daquelas questões Saúde mental Que a gente conversou Você precisa Proteger mais Seu cérebro Um dado interessante É que existe Uma base genética Comum entre Bipolaridade e esquizofrenia Você tem aí 40% de base genética Comum Então Relativamente Frequente Você achar Pessoas dentro Da mesma família Que tenham bipolaridade E quadros de esquizofrenia Tudo dentro Da mesma família Por conta Dessa coincidência De 40% Tem mais alguma coisa No youtube Tem mais uma Aqui Só A Débora Mandou Fantástico Obrigado Por tantas informações Preciosas Ditas com tanta clareza Abraços de Dublin Boa Ó Dublin Isso aí Tamo longe A colônia brasileira No mundo Tomara que tenha sol Porque quando eu fui lá Vou te falar Só nublado Chuva O tempo todo O pessoal Já viu que na Na Islândia Parece que são Seis meses De escuridão Seis meses De claridade Uma coisa assim Os caras devem ficar mal Na Groenlândia Também Na Islândia também acontece Na Groenlândia acontece muito Tem uma Tem uma comunidade Na Groenlândia Ela chama Inu Depois teria que olhar Se é isso mesmo Eu acho que é Inu Algo assim É ver no Google A tribo deles De nativos da Groenlândia Que é uma das maiores taxas De depressão do mundo E de suicídio no mundo Esse aqui É o pessoal Inu Inuit Inuit Não é Inu não Inuit Esse daí Eu tava vendo Esses dias É uma taxa altíssima Uma Eu acho que é a cidade Mais ao norte do mundo É o que eles dizem Que é a cidade Que é lá no Alasca Lá na ponta do Alasca E aí É um absurdo Assim A quantidade de dias Que fica Que fica dia Eu acho que Eu acho que são seis meses Se não me engano De sol Não termina o sol Fica todo mundo feliz Eu imagino Não, mas acho que a falta De escuridão também Deve dar um problema Dá, dá problema O nosso relógio biológico É induzido à luz Então Tanto o excesso da luz Da luminosidade Quanto o excesso Da escuridão Causa problemas Tanto é que você tem Uma sazonalidade Na bipolaridade Que é tipo assim E que acontece com todo mundo Isso aí é só Um movimento Que é natural Mas elevado A potência Na bipolaridade Você tem depressão No inverno Muito comum Chama sazonalidade E mania Ou hipomania No começo da primavera Pra frente Então você tem Essa sazonalidade Não é pra todo mundo Mas tem muitas pessoas Bipolaridade tem isso E isso pode induzir Sintomas de mania Quando você faz Jet lag desse jeito Imagina que você viaja Pra Ásia Por exemplo Uma vez eu viajei Pra China Pra quê? Quando você viaja De uma vez só Pra China Você chega Tá dia O seu cérebro Tá desligado Mas fica dia O mesmo tempo Fica tudo uma confusão Você fica completamente Desorientado Que é o que chamam De jet lag Pra isso A melatonina Ajuda bastante Se for pra China Pensa na melatonina Vê se tu acha A cidade mais Ao norte do mundo Cidade mais Ao norte do mundo? É Lá no Alasca Eu queria lembrar Do nome da cidade Porque eu fiquei Encantado pela cidade Eu vi um monte De documentários Sobre essa cidade Na minha mania De bipolaridade Comecei a pesquisar Um monte Vi um monte de filme E era muito legal Lá Essa aqui? Ah Longer É o nome É sugestivo Pior que não era essa Mas então tem uma rival Tem uma rival aqui Não é aquela lá Bota a Alasca Do lado Essa aqui Talvez Pior que é essa aí Essa aí mesmo É o nome Mudou o nome Antigamente era um nome Diferente E aí recentemente Mudou pra esse nome estranho Nome pronunciável É Ver se tem O nome antigo Ah Barrow O nome da cidade Agora eu lembrei Eu cara Fiquei maluco Com essa cidade Eu não parava de ver Documentário sobre isso aí Quantos meses De sol lá? É ver se tem Na matéria ali Essa aí O povoado Que Só voltará A ver a luz De novo Do sol Em 23 de janeiro Ah Isso foi em 23 de novembro Dezembro e janeiro Então Dois meses Sem sol Tem 4 mil pessoas É É uma cidadezinha Pequenininha O pessoal vai lá Por causa de petróleo E E funcionário público Porque tem polícia Tem sistema judiciário O pessoal vai lá Pra fazer dinheiro E depois vai embora Então é umas casinhas Assim Os hotéis Bem pequenininhos Aí tem um Setor ali Da prefeitura E tal E é isso aí A cidade Tem mais nada Ganham bastante depressão Mania Ganham dinheiro E depressão É foda que O problema mental Tá diretamente ligado Com o lugar Que dá mais dinheiro Isso é um problema São Paulo Por exemplo Tu vem pra cá Trabalha um monte Fica mal Vai embora É isso que a gente faz aqui É muito interessante Eu recomendo o pessoal Ver Barrel E não tem ninguém lá Só tem trabalhadores E uns velhinhos lá É bem legal 4 mil né 4 mil habitantes Achei muito Devem pagar bem mesmo lá Pessoal Tem mais alguma questão E ou podemos ir embora Podemos ir embora Só uma coisa O emblema Como o nosso desenhista Continua foragido É da polícia É você Como ele tá foragido Da polícia Você pode resgatar O nosso vale emblema Que a hora que ele voltar Ele vai tá Tá um pouco cheio De emblema pra fazer É ele vai tá cheio De desenho pra fazer né Não vai ter férias O Caprino É então Tadinho Mas é isso aí Isso que você paga Por sonegar imposto Mostra aí Como é que funciona Tá aparecendo na tela Aqui O emblema de hoje É um emoji É um rostinho Triste e feliz Bipolaridade Entendeu Bota de novo Bota de novo Eu perdi Eu perdi Ele vai aparecer aqui É isso aqui Código Bonitinho E é isso aí Tá lá no site Só resgatar Flopodcast.com.br Barra resgatar Digita esse código aí Você consegue resgatar Até amanhã Às duas e meia da tarde E o mercado de emblema Já tá aberto Então você pode faturar Uma graninha aí Tem uma coisa Que eu não falei Porque Os emblemas Ainda não Viraram grana Eles Virou Sparks Virou Sparks O que você consegue fazer Você consegue vender Um emblema No mercado de Sparks Juntar uma grana Vendendo emblema E trocar por uma camiseta Na loja do Flow Ah Tu consegue fazer Um negócio interno ali No mercado interno Sim Porque no site do Flow Você consegue comprar Coisas do Flow Com Sparks Ah Entendi Então É uma boa aí Pra você que quer Comprar uma Uma camisa Uma pochete Tem camisa da Deriva Lá? Não tem, né? Não Mas eu fiquei sabendo Recentemente Que tem NFT da Deriva É Os caras tão cagando Pra nós É Não é aquela cagada Mas tá ligado? Que tem NFT da Deriva Não, não sabia Tem? Não sabia A gente vai ganhar Alguma coisa Com isso aí Ou não? Então Fiquei sabendo Esses dias Cada transação Quero um pouquinho Aqui Deixa eu ver Eu sou a Binance NFT a Deriva Me falaram Me falaram Falei que a tecnologia Nunca vai pra trás Só pra frente Tem até NFT já Daqui a pouco Essa moeda Também vai virar Uma cripto Aí E a gente vai Pumpar ela Depois Dumpar E ir embora Pras Ilhas Maldivas Sabe o que é isso? Pumpar e dumpar Não Começa a falar dela O pessoal começa a comprar Quando tiver lá em cima A gente vende tudo O negócio cai Aquele famoso gráfico Que ele faz assim Que isso? Só que ninguém entende Por que ele fez isso Só porque a gente tava Pumpando Ah tá Não, boa É uma boa Vamos fazer isso aí É quando a gente chegar no topo A gente vende E vai embora Aquelas férias no Caribe Isso Férias nada Aquela mudança pro Caribe Aquele carreto Como é que tá o IGLD? Eu fiquei vendo o programa inteiro Só pra encerrar Tu investe em cripto? Não Eu me arrependo profundamente Não tem investimento Lá atrás Eu sou daqueles que falam Não, agora vai dar Agora vai dar Não entra Eu vou incentivar Eu virei o pastor do Bitcoin Sempre que vem alguém aqui Eu falo Começa agora Não tem problema Vou aumentar 20 mil Eu quis comprar E não comprei Ai, arrependimento Eu fiz cagada aqui Porque eu vendi Logo que começou o programa Às 3 da tarde Eu vendi Quando tava 400 e Ah, vou colocar aqui Mas tu vendeu O teu investimento inicial, né? É Então tá tranquilo Eu só fiquei com o lucro de Quase sem pila É, deixa lá Pra quem botou com o pé atrás Ali, foi legal Foi uma brincadeira legal Tu tirou o investimento E deixou o lucro, né? Isso Então tá sem risco nenhum agora Não Só deixa o negócio aí Agora só deixa Então Mas só que Tá aqui, ó O programa começou aqui As... As... Começou aqui E eu vendi aqui Podia ter vendido aqui Podia ter vendido por aqui O que o vício faz com o cara Antigamente Tu não conseguia mexer nesse gráfico Lembra? É Lembra que tu não conseguia Mexer nesse gráfico Antigamente? Não, eu não sabia Vinha alguém aqui no programa Que apõe tal coisa Eu não sabia nada É, agora o cara tá viciado Só que virou, cara É daí pro cassino É Não, e... Cigarro Não, é Não, com o meu histórico Isso aqui eu não tô Eu não tô vendo isso aqui Como investimento a longo prazo Isso aqui tá sendo um cassino pra mim A dopamina dele tá como? Agora Vai e volta Vai e volta E aí quando envolve o dinheiro O cara falha Aí pronto A investidora é um eterno insatisfeito, né? Quando ele ganha Ele reclama que podia ter ganhado mais Quando ele perde Ele reclama Exatamente A gente tá sempre satisfeito Mas esse Se tiver algum site de aposta Querendo patrocinar a gente também Tá aberto, né? É de aposta pro cara acabar com a vida, né? A dopamina nessa aí Mas quando ganha É, mas então Quando ganha Vai o negócio lá E tu fica viciado No esquema O que que essa pontinha aqui Diz pra gente, Petrícia? Você já sabe interpretar isso aqui? Diz que tá caindo É? É Então é hora de comprar É hora de comprar Galera, vamos Vamos comprar esse LD Quer dar um recado final? Divulgar alguma Uma rede social Alguma coisa aí? Toca a ficha Bem, pra quem Quiser conhecer mais, né? Sobre bipolaridade Tem lá o meu Instagram É É Renato Silva Todo dia Toda hora Tô falando sobre bipolaridade Quem quiser saber Só dá uma passada lá Tem meu canal no YouTube também Se não me engano Deve ser a mesma coisa Porque eu não sou muito criativo nisso Deve ser D.E. Renato Silva também Ou não sou criativo Eu pensei que era melhor Decorar uma coisa só E Quem tiver afim De aprender mais sobre isso Vai lá E quem quiser se aprofundar Tem também o A minha comunidade online Que se chama Vôo Bipolar Dessa vez eu fui criativo Coloquei Vôo Bipolar Vôo Bipolar É Pergunta por que do Vôo? Por que? Tenho a mínima ideia Tô brincando Porque ele sobe E aterriza Sobe e aterriza Era pra tirar a pessoa De um lugar de sofrimento E levar pra um lugar De estabilidade Ah, boa É um voo De um lugar O pessimista E o otimista Você vê Então se chama Comunidade Vôo Bipolar Quem quiser conhecer Vai ter link lá Pra todo lado também Tem a última O último superchat Aí pra ir embora O MB mandou aqui Cinco dolls Que vão virar EGLD Logo mais Agora Você já cogitou Estudar o cérebro De alguém que faz Projeção astral A pineal tem o mesmo tecido Do globo ocular Poderia ser um olho Atrofiado? Não teria a mínima ideia Do que seria Uma projeção astral Pra falar a verdade Só vi no filme A pessoa sair Do corpo E tudo Até onde eu saiba Não tem nenhuma Validade científica Não tem nenhuma Validade científica É sonho Doutor Estranho E tá mandando pergunta Pra um Especialista Aqui né Doutor Estranho Faz isso né Doutor Estranho Faz isso Sai do corpo Então é isso aí Amanhã estamos de volta Isso aí Estamos de volta Quem é amanhã? Amanhã Vamos ver se consigo Abrir o calendário A tempo Essa semana É só Só cérebro né Só cérebro Doutor Pablo Vinícius Boa E sexta também tem um Sexta Temos Leandro dos Santos Ele fala sobre psicanalista É isso Trazer ele pra brigar Pra vocês brigarem Psicanalista Não mas tem briga não É só que Não é minha área Psicanalista Então tá Quer falar mais alguma coisa? Não não Só agradecer aí Pela oportunidade né De tá aqui falando Um pouco mais Sobre bipolaridade né Que nem sempre a gente tem Muita informação sobre isso Pelo contrário né Você tem aí 5% da população Que é bipolar E Que tá Com pouquíssima informação Pra consumir sobre isso né Boa Então vão todos lá no No canal do doutor Renato Silva É isso aí Amanhã estamos de volta Valeu Caio É isso aí Valeu Tchau galera Boa tarde Boa noite Sabe o que eu vou fazer agora? Investir? Não Ah ver o Grêmio Ser rebaixado Isso aí Como é que tá o Tem que ganhar hoje Flamengo Se ganhar hoje Ainda tá uma merda Se ganhar hoje ainda tá uma merda Tem mais quantos jogos? Tem mais 5 E pode perder quantos? Nenhum Puta Tem que ganhar todos Tem que ganhar todos Caralho Aí é bom Valeu galera Tchau 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 tchau